Acredito que esse formato seja o melhor mesmo, né? Todos nós nos vendo. Eu queria, então, inaugurar o nosso evento. O nosso evento é um seminário, evidentemente acadêmico, sobre modelagem regulatória e incentivos nas telecomunicações. Ele diz respeito a uma pesquisa chamada Pesquisa e Inovação Acadêmica sobre Regulação Apoiada em Incentivos na Fiscalização Regulatória das Telecomunicações, em que eu vou aprofundar os aspectos dessa pesquisa nas mesas seguintes e juntamente com os demais pesquisadores que trabalharam no projeto. E é um projeto que se estendeu por quase três anos e ele avançou muito em termos de modelagem regulatória, análise de regulação por incentivos, especificamente regulação responsiva, problemas de constitucionalidade, aspectos econômicos de incentivos e teoria dos jogos, análise do discurso, aspectos tecnológicos, e basicamente foi um projeto que envolveu quatro grandes áreas da UNB. A área de direito foi a área específica nesse projeto que sempre há uma área que guia o projeto, mas que evidentemente bebe de todas as outras. a área de tecnologia, a área de economia e a área de comunicação, que são os quatro pilares do Centro de Política, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações, da UNB, o SECOM, que é tão conhecido na Anatel e na própria universidade, e no Brasil, pelas contribuições interdisciplinares que têm avançado, e é um parceiro tradicional da agência, a agência é a grande, a Agência Nacional de Telecomunicações é certamente a grande responsável por viabilizar uma interdisciplinaridade desse nível na Universidade de Brasília e em outras universidades, Brasil afora. E eu só tenho a agradecer, enquanto coordenador desse projeto, e ainda diretor do Centro de Política, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações da UNB, pela parceria, pela seriedade com que temos recebido as contribuições e o apoio constante da Agência Nacional de Telecomunicações. As pessoas que estão aqui, eu gostaria de apresentar, nossa magnífica reitora, anfitriã do evento, a professora Márcia Abraão, a superintendente executiva da Anatel, em virtude de que já estava programada para ingressar no evento, mas que também está aqui representando o nosso presidente da Anatel, Leonardo Euler, e também a nossa superintendente executiva, Carla Krossara, o superintendente de fiscalização, que é o responsável pelo acompanhamento todo do projeto, o doutor Wilson Welles, e a superintendente de Relações com Consumidores, a doutora Elisa Leonel, que também acompanha há muito tempo e praticamente também nos ajudou em muitos momentos para melhoria, para que o projeto fosse o que é hoje. Isso eu estendo, evidentemente, a doutora Carla Krossara, que sempre foi um futuro, nos apresentou todos os caminhos, nos abriu todos os caminhos para que o projeto fosse realmente de sucesso, e é um projeto de sucesso, porque ele tem sido recepcionado até mais fora do que dentro da agência, porque a agência já estava caminhando num formato responsivo há algum tempo, e o papel do projeto foi tentar dialogar com essas expectativas, mas a ideia fundamental foi de que ele servisse também como um projeto de modelar para outras agências, e, por exemplo, só para citar, o procurador-geral da ANAC, lendo os relatórios do projeto, disse que tinha dúvidas sobre a constitucionalidade e legalidade de aspectos responsivos, mas que agora ele estava convencido que esse é o caminho mesmo, e que ele já orientará a sua equipe nesse sentido, então é importante a Agência Nacional de Teracomunicações saber que pesquisas que são desenvolvidas aqui, às vezes, exatamente por estarem ambientadas na universidade, elas repercutem para o Brasil como um todo e geram benefícios sociais e institucionais, nesse caso, muito relevantes. A própria CGU reconhece a importância dessas pesquisas, o TCU tem mudado a sua jurisprudência para avançar aspectos de funcionalidade da sanção que nós vamos abordar durante o projeto, e, evidentemente, outras estruturas, inclusive a ANTAC, tem declaradamente se beneficiado dos projetos da agência, tendo um projeto de sucesso implementado a partir de 2020 e que bebeu dessa pesquisa, inclusive a responsável por essa implementação na ANTAC apresentou no ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório do semestre passado, que, inclusive, evidentemente, teve a participação da doutora Carla Crossara, da doutora Elisa Leonel, evidenciando como que aquele projeto inovador, responsivo de fiscalização regulatória, bebeu dessa questão e foi bem recepcionado informalmente ainda pelo Tribunal de Contas da União. Então, essas são apenas notícias em geral que eu gostaria de abrir para o início do evento, mas, sem mais delongas, passar a palavra à nossa magnífica reitora, professora Márcia Abrão, para as suas palavras de abertura. Obrigada, professor Márcio. Está muito bem de chefe de cerimônia, viu? Muito obrigada, além de um excelente pesquisador e professor. Então, primeiro, agradecer o convite, professor Márcio, parabenizar toda a equipe do projeto, cumprimentar aqui os superintendentes da Anatel, a Carla, Carla Crossara, o Wilson Veles, espero estar falando certo, Elisa Leonel, mandar meus cumprimentos, e um abraço para o presidente Leonardo, todos alunos ou ex-alunos da Universidade de Brasília, o que me deixa também muito feliz de ver como os nossos alunos ou ex-alunos estão saindo muito bem, brilhantemente, depois da universidade, tanto alunos de graduação ou de mestrado, de especialização ou de doutorado. Então, fico muito feliz. Lamentar que estejamos aqui virtualmente, mas é o que precisamos fazer para ultrapassar este momento tão difícil da pandemia e já me solidarizar com todas as famílias que perderam pessoas para essa pandemia. Sabemos de quão dramático está o momento para algumas famílias muito mais do que para outras. nossa universidade tem trabalhado arduamente para que a pandemia passe o mais rapidamente possível, seja na linha de frente, como no hospital universitário, seja com pesquisas. Estamos participando da pesquisa da Coronavac, uma parceria da Faculdade de Medicina com o hospital universitário, e por isso espero que a gente volte a se encontrar, como fizemos no lançamento deste projeto, lá na Anatel, que estivemos presentes, e foi um momento muito rico, como lembrou o professor Márcio, é muito melhor quando estamos todos juntos presencialmente. Parabenizo todo o projeto, professor Márcio, toda a equipe e a equipe da Anatel. A nossa universidade cada vez tem se aproximado mais tanto do governo como também da indústria, como de empresas de serviços, por estarmos no DF, a nossa parceria maior é com o governo, mas também temos parceria com empresas de diferentes tipos em diferentes áreas, o que nos deixa muito felizes, porque é uma forma de nós trocarmos experiência com a sociedade. Então, eu fico feliz de ver esse projeto sendo concluído com tanto êxito e desejo que a gente tenha outros projetos e que a gente continue avançando na melhoria da qualidade dos serviços no Brasil e que a nossa universidade continue também utilizando essa experiência para melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão, porque nós sempre aprendemos também. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar e desejar que os resultados sejam, de fato, de grande utilidade para a Anatel e para a sociedade brasileira. Obrigada. Um abraço. Muito obrigado, professora Márcia. É um prazer tê-la aqui, a nossa reitora, no evento que é de relevância para essas quatro áreas de conhecimento e para esse centro que é da reitoria, o Centro de Política, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações, como, em geral, são os centros de pesquisa interdisciplinares da universidade. Então, sem mais delongas, também eu queria passar a palavra à doutora Carla Crossaras, superintendente executiva da Anatel, para as suas considerações. Bom dia a todos. Na pessoa da professora reitora Márcia, eu agradeço e cumprimento todos os presentes aqui da representantes da academia. Estou aqui em nome do presidente da agência que, infelizmente, por um imprevisto, não pôde estar presente aqui conosco. Conversei ainda ontem com ele e muito pesaroso, ele disse que não poderia estar presente, mas ele gostaria que, em nome dele, eu, além de agradecer toda a parceria com essa equipe multidisciplinar, extremamente competente da UNB, que nos auxiliou nesse caminho, um tanto quanto pioneiro, professor Márcio, em relação a todas essas conquistas e essa prática, essa construção teórica da fiscalização regulatória, da regulação por incentivos, agradecer também todos os servidores da casa envolvidos, direta ou indiretamente, nesse projeto que para a Anatel tem um valor bastante alto, é bastante caro para a nossa prática e como a reitora colocou nesse momento em que estamos vivendo um momento atípico com essa pandemia, vivendo e experimentando ainda mais a importância das telecomunicações nas nossas vidas, que foi o pilar nesse momento tão peculiar, para permanecermos ainda em contato, conseguindo dar aso a todas as nossas obrigações, tanto profissionais quanto contatos pessoais com os nossos entes queridos, os nossos amigos. Então, queria agradecer a todos por essa parceria, entendo que nesse trilhar de quase três anos, aprendemos juntos, construímos juntos e nessa caminhada tivemos a fomos brindados com a aprovação do regulamento de fiscalização regulatória, agora no final de junho, certamente a partir dos subsídios ricos dessa parceria, desse projeto que foi voltado especialmente para nos dar esse suporte acadêmico imprescindível, especialmente nesse tema, que é um tema apesar de academicamente não tão novo, mas na prática pragmaticamente dentro da administração pública ainda muito incipiente, ainda necessitando de quebra de muitas barreiras, construção de novos mindsets, aculturamento interno e externamente, conseguimos junto com essa parceria quebrar várias dessas barreiras e desses muros e como o professor Márcio colocou, muros inclusive de outras instituições, então isso nos dá muita felicidade em saber que estamos também auxiliando outros órgãos da administração pública por meio dessa parceria a quebrar esses grilhões e poder acrescentar novos mecanismos nesse nosso ferramental de fiscalização. Isso que é mais importante, eu acho que a gente desde o início do projeto temos feito questão de frisar não é o abandono de forma alguma dos mecanismos de comando e controle, muito ao contrário, é o acréscimo de novas formas e novos mecanismos de atuação. Então, quanto mais ferramentas tivermos e ferramentas essas que trazem toda uma colaboração, inclusive do regulado, visando essa parceria para termos um benefício direto dos nossos consumidores, melhor nossa regulação. Então, não vou me estender mais, então, novamente, eu agradeço essa parceria, agradeço a colaboração dos nossos servidores e de todos os acadêmicos da UNB e desejo um dia muito profícuo que encerra a entrega do último produto desse termo desse TED. Um bom dia a todos e mais uma vez obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, superintendente executiva, doutora Carla Crossara, que tem uma relação antiga com o Centro de Política, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações. Nós temos o orgulho de tê-la como a pessoa que abriu a primeira coleção de produtos de pesquisa do centro, publicada e disponível no site da Universidade de Brasília. Então, é sempre um prazer retomar depois de tantos anos em outras condições, agora como superintendente executiva, essa parceria de mérito acadêmico que realmente confirma e coroa essa relação que é antiga entre as duas instituições. eu queria só ressaltar a importância disso também que foi comentado pela doutora Carla para a universidade. Eu abri o semestre na semana passada de graduação em Direito da UNB e também da pós-graduação inclusive mestrado profissional e mestrado acadêmico e doutorado acadêmico e eu fiz questão de iniciar com o conceito de fiscalização regulatória que é a Anatel inaugurou em termos mais estruturados claro que esse conceito já existe em outras áreas mas ele foi bem mais estruturado com esse regulamento aprovado um mês atrás praticamente e em termos jurídicos o que ele significa é dar funcionalidade ao termo fiscalização e quando se fala isso em Direito significa que a fiscalização agora tem uma finalidade clara e essa finalidade não é simplesmente ler o que está escrito na norma e aplicar cegamente automaticamente automatizadamente aquilo que está na norma mas sim buscar o resultado então acho que nada melhor para a agência e para a universidade para os alunos de direito poderem aprender essa questão da funcionalidade e de direito público e num momento em que foi aprovada uma emenda à constituição esse ano número 109 que introduz uma nova regra para toda administração pública inclusive a UNB está envolvida nisso e a Anatel claro toda administração pública tem agora obrigação de fazer avaliação de resultado regulatório de resultado de políticas públicas claro que o resultado regulatório aqui e essas e a fiscalização regulatória dá o instrumental para que isso aconteça então acho que isso mostra como a Anatel está bem sintonizada também com o momento embora é claro haja condições e possibilidades de se implementar novidades importantes que foram já bem testadas em outras áreas e outros países então muito obrigado pelas palavras a doutora Carla e eu passo então a palavra ao doutor Wilson Welles que é o nosso órgão de controle do nosso TED e da nossa parceria entre a Anatel e a Universidade de Brasília muito obrigado professor Márcio queria agradecer a todos um bom dia a todos e dar as boas vindas aos nossos amigos da academia os ilustres professores da Universidade de Brasília instituição na qual eu trilhei toda a minha vida acadêmica eu fiz minha graduação e o meu mestrado em engenharia elétrica na UNB então é uma universidade ao qual eu tenho muito carinho em especial agradecer a magnífica reitora Márcia Abraão bem como o professor doutor Márcio Orio diretor do centro de políticas direito economia e tecnologia da comunicação da UNB que foi coordenador da execução desse projeto de pesquisa queria também aqui registrar a presença da nossa ilustre superintendente executiva da Anatel doutora Carla Crossara que coordenou a viabilização desse projeto na agência e liderou também aqui dentro as demais superintendências na implementação de uma cultura de regulação com esse viés mais responsivo então apesar do regulamento ter sido aprovado no mês passado a lógica da regulação responsiva já tem sido implementada aqui na agência há algum tempo sobre a liderança da doutora Carla e nesse sentido eu agradeço agradecer também a presença da ilustre superintendente de relações com consumidores doutora Elisa Vieira em face das iniciativas pioneiras no campo da fiscalização regulatória com resultados significativos na diminuição das reclamações dos usuários culminando na bem sucedida implantação do projeto não me perturbe aqui na agência a Elisa ela foi sem sombra de dúvidas a superintendente que mais atuou e de forma com certeza mais pioneira aqui na Anatel na aplicação desse viés da regulação responsiva e com certeza já tem colhido bons frutos nesse sentido eu vou iniciar aqui agora uma breve explanação sobre o projeto mais para alinhar expectativas é um projeto sobre pesquisa e inovação acadêmica sobre regulação apoiada em incentivos na fiscalização regulatória de telecomunicações ele foi celebrado com a Universidade de Brasília no mês de dezembro de 2018 com um prazo de 32 meses com um projeto de pesquisa e inovação ele teve para o objetivo geral identificar as contribuições das teorias jurídicas e econômicas de regulação suportadas por análises da área de tecnologia para a fiscalização regulatória da Anatel em suma o objetivo era elaborar um estudo aprofundado dos impactos da implementação de um modelo regulatório mais responsivo na agência aqui é importante a gente rememorar que o processo sancionatório aplicado na Anatel ao longo dos últimos 20 anos que era bem baseado na lógica de comando e controle ele não trouxe necessariamente a efetividade que se esperava então assim gerando diversas multas e processos judiciários que não traziam necessariamente para o usuário final os benefícios aos quais a Anatel buscava então foi aí que se verificou a necessidade de buscar alternativas para esse tipo de metodologia e foi aí que se buscou uma alternativa que era justamente essa da regulação por meio de incentivos é importante destacar o pioneirismo da Anatel em busca desse auxílio da Universidade de Brasília numa pesquisa tão inovadora então acho que se não me engano foi uma das primeiras agências a buscar a universidade para trazer então um estudo nesse sentido e aí foi então elaborado um plano de trabalho de pesquisa que contemplou 14 metas ou produtos a serem entregues no período de vigência do termo de execução descentralizada além de três oficinas uma reunião e 11 relatórios do tocante aos relatórios que são esses que tem justamente o documental relativo ao trabalho que foi realizado eu peço a licença aqui para citar alguns deles eu não vou entrar nas suas minúcias porque são trabalhos complexos eles trazem uma análise extensa cada relatório pode superar em média 300 páginas então não é o meu intuito é que a gente entra na minúcia de cada um mas só para alinhar conhecimentos a gente tem por exemplo a meta 5 que traz aí estudo sobre teoria jurídica na regulação apoiada em incentivos a meta 6 que traz um estudo sobre regulação por incentivos e abordagem do comando e controle a meta 7 que fala sobre o estudo sobre a concorrência entre modelos regulatórios apoiados em incentivos em especial a regulação responsiva e os princípios jurídicos constitucionais e a fiscalização regulatória da Anatel meta 8 que trata da revisão da literatura empírica sobre a regulação por incentivos a ampliação do acesso meta 9 que fala sobre o estudo de mecanismos de incentivo a ampliação do acesso meta 10 que fala sobre os mecanismos de incentivo a garantia dos direitos dos consumidores meta 11 metodologia de compensações meta 12 metodologia de pirâmide de compliance meta 13 conformação regulamentar apoiada em modelagem regulatória por incentivos e por fim a gente tem o relatório final compreensivo que é a meta 14 então esses são alguns dos relatórios que foram realizados no âmbito desse TED é importante assinalar que a cada entrega antes do recebimento definitivo o relatório ele era então disponibilizado para as demais áreas da superintendência da Anatel para que nós pudéssemos realizar nossas análises prévias e eventualmente submeter algumas considerações esses questionamentos levantados eram então direcionados ao coordenador da pesquisa professor professor doutor Márcio Iori para avaliação e esclarecimentos pertinentes e foi assim que os relatórios das metas 6, 7, 9 e 12 foram revisados e atualizados pela equipe da universidade então foi feito um trabalho a várias mãos para que esse relatório ele pudesse sair a contento e atingir seus objetivos atualmente o relatório final compreensível encontra-se nessa fase de análise e considerações pelas demais áreas da agência e aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Márcio Iori que nesse último produto acrescentou um tema extra ou seja um estudo sobre análise do discurso institucional da Anatel nas estratégias da remodelagem regulatória então nesse sentido já aproveito para fazer o agradecimento do prévio e como já dito anteriormente um enfoque predominante da pesquisa foi no direito e tecnologia e no tocante economia por exemplo a título de exemplo foram feitos estudos que versaram sobre os mecanismos de incentivo na aspirância de compliance pautados na teoria dos jogos então são alguns dos trabalhos que foram desenvolvidos em tempo eu cito algumas das contribuições desse estudo acadêmico para as atividades desenvolvidas no âmbito da agência então argumentação jurídica pela constitucionalidade e legalidade da atuação cooperada entre regulador e regulado inclusive para não inauguração do processo sancionatório isso foi um avanço muito grande aqui na agência não continuidade do processo ou substituição por outras medidas argumentação jurídica sobre incentivos intrínsecos e extrínsecos em especial onde se encaixam na modelagem regulatória esclarecimento sobre a posição relativa da regulação responsiva entendendo que ela não é simplesmente uma pirâmide onde todos entram na base e vão subindo de acordo com seu comportamento mas sim regimes jurídicos distintos aplicados a perfis de conformidade há uma relação entre a conformação empresarial e regulação e níveis de responsabilidade entre os infratores ou seja não quer dizer que toda empresa tem que entrar na base da pirâmide e ir subindo nessa base a gente tem que avaliar como é que está a conduta daquele regulado e para entender exatamente qual é o ponto da pirâmide que vai ser utilizado para a aplicação de sua conformidade então isso é uma coisa importante de entendimento de amadurecimento da utilização dessa modelagem responsiva bem relação de princípios dos acórdãos do TCU em prol de um posicionamento responsivo das sanções ou seja como uma função regulatória e não simplesmente arrecadatória modelagem responsiva nos direitos dos consumidores posicionamento econômico sobre incentivos e compensações teoria dos jogos aplicada à fiscalização das telecomunicações e algumas recomendações de alterações normativas de índole constitucional é legal e regulamentar esses eram alguns dos ganhos trazidos por essa regulamentação outro aspecto de suma importância foi que esse trabalho de pesquisa trouxe subsídios que auxiliaram a elaboração e consequente aprovação do nosso regulamento de fiscalização regulatória pelo conselho diretor da Anatel a aprovação ocorreu como já dito no mês de junho do presente ano e o normativo consolida a adoção da teoria da regulação responsiva pela agência na forma da edição de regras gerais aplicáveis a todos os processos de acompanhamento e controle da Anatel em suma eu tentei evitar entrar aqui em minúcias dos relatórios porque eles serão brilhantemente abordados nas mesas temáticas que seguirão durante o evento mas eu gostaria de lembrar aqui que esse tipo de iniciativa não se encerra com a conclusão desse termo de execução descentralizada pois certamente surgirão outras oportunidades para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico que pesquisa envolvendo a Anatel e a UNB e sem dúvida os resultados dessa pesquisa ainda servirão de insumo para outras atividades da agência seja na capacitação do corpo técnico seja no aprimoramento da regulação em geral pois como já se percebeu o exemplo da Anatel influenciou a postura de outras agências reguladoras no sentido de procurar academia para auxiliar na implementação de uma regulação com viés mais responsível tal como já foi dito anteriormente aqui pelo nosso coordenador o professor Marciori então eu registro mais uma vez o meu agradecimento aos professores dessa excelente universidade e um especial agradecimento ao professor Marciori que não mediu esforços para o êxito desse trabalho de pesquisa realizado em conjunto entre a Anatel e o NB então sem mais delongas desculpa aqui pela longa fala mas já desejando aqui um bom seminário a todos muito obrigado doutor Wilson Mellich superintendente de fiscalização da Anatel eu queria apenas registrar também qual foi a satisfação em tê-lo também como nosso como responsável pelo acompanhamento de todo esse projeto porque é sempre há um certo trauma para quem desempenha um projeto de pesquisa quando mudam as pessoas que estão acompanhando o projeto e eu recebi com muita alegria o fato de que o novo superintendente se inteirou com uma velocidade de Fórmula 1 nessa temática e realmente deu todo o apoio e de fato preocupado em compreender a importância do projeto para a instituição e para a universidade então eu queria realmente agradecer essa receptividade e ter se inteirado e aceito inclusive descrever o projeto de uma forma melhor do que eu descreveria nesse momento então muito obrigado e eu também gostaria evidentemente de agradecer os superintendentes anteriores que ocuparam a cadeira e acompanharam desde o início a sua a consecução desse projeto sem pessoas que são realmente bem intencionadas no sentido de ver o projeto ter sucesso projetos dessa grandeza às vezes não tem condições de serem implementados então muito bem finalmente mas não por último vamos passar a palavra à doutora Elisa Leonel agradecendo evidentemente a sua presença aqui hoje muito obrigada professor Marciório prazer mais uma vez dividir mesas de discussão sobre a regulação responsiva cumprimento professora Marcia magnífica reitora meus colegas Wilson e Carla cumprimento a todos e todas quero dizer que mais uma vez é uma satisfação estar aqui para debater a regulação responsiva e saudar pelo projeto pela parceria que a Anatel junto da UNB pôde desenvolver quero dizer que eu vejo dois resultados o imediato e o principal que é entregar resultados à sociedade com a velocidade que a sociedade espera nós estamos em sociedades complexas no caso do setor de telecomunicações com tecnologias que avançam e reformam a forma como a gente frui os serviços de telecomunicações como os consumidores acessam os serviços de telecomunicações e essa velocidade essa capacidade de inovar no setor precisa ser acompanhada de uma regulação que dê conta desse ambiente complexo e interdependente e isso não se fará sem a gente rediscutir modelos regulatórios sem a gente rediscutir a forma como o Estado regula aqui já considerando inesorável a atuação estatal inesorável a regulação estatal porém reconhecendo também como eu tenho oportunidade de comentar muitas vezes que nós precisamos nos 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 desvincularmos dessa visão de onipotência estatal a gente não vai conseguir dar conta de todos os resultados que não com modelos que envolvam a sociedade que envolvam os setores regulados e esses modelos partem então por um debate de inovação regulatória que é possível aqui como a gente tem visto com a participação da academia e aqui eu trago então o segundo benefício e resultado desse trabalho que é unir os esforços da academia e dos aplicadores dos operadores da regulação no caso da Anatel eu vejo que a gente como aluna da UNB tenho a honra de ser eu ouço isso muito dentro da universidade de que a UNB parte das conquistas e da qualidade que a UNB entrega é esse diálogo muito próximo com os gestores públicos com as pessoas que estão trabalhando com servidores e servidoras que estão no dia a dia o que gera um diálogo muito rico entre a ciência entre o conhecimento teórico e a aplicação prática e aqui eu vejo que a gente tem exatamente essa soma essa soma que gera resultados riquíssimos a Anatel pôde aprender muito com as teorias e com o conhecimento dos professores das professoras dos pesquisadores que apoiaram e também entregar seus conhecimentos e suas reflexões da vida real que a gente costuma dizer de como é que as teorias o conhecimento científico se materializa nos casos concretos então quero aqui ressaltar que não só a gente está podendo nesse momento entregar resultados de uma forma mais ágil mais rápida à sociedade mas também estamos ampliando os nossos conhecimentos a nossa perspectiva e eu saúdo o projeto e agradeço mais uma vez pela disponibilidade por esses dois motivos quero também dizer que aqui agradeço as palavras do Wilson da Carla sobre a atuação da superintendência mas esse é um trabalho da Anatel foi possível graças à atuação conjunta de todas as superintendências e do conselho diretor que também tem uma visão bastante inovadora e bastante questionadora desse status nós na Anatel não estamos satisfeitos com os resultados que entregamos e temos trabalhado para melhorá-los cada vez mais então essa é a mensagem e um agradecimento mais uma vez que seja o primeiro produto de outros e o professor que eu acho que a gente não encerra aqui e tem muito ainda que aprender e aprimorar muito obrigada desejo um bom evento a todos e todas eu que agradeço superintendente Elisa tem tantas coisas que eu gostaria de dizer nesse momento mas não há tanto espaço apenas registrar também que o nosso que o presidente da Anatel embora com essa com o problema de saúde se vinculou aos participantes está assistindo ao evento e isso demonstra com generoso é o nosso o presidente da Anatel e eu eu queria ressaltar também inclusive com a fala do doutor Wilson e da doutora Elisa que é o próprio presidente da Anatel com outros autores inaugurou o ciclo de palestras do núcleo de direito setorial e regulatório da semana passada e eles inauguraram esse ciclo que inclusive ele esse ciclo está celebrando duzentas palestras né nesse ciclo né e será o que no outro speaker foi foi convidado foi o Robert Baldwin que é o professor que escreveu o manual de Oxford né de regulação que dizem que é o livro mais lido de regulação da Europa né então ele isso aí mostra a importância de de por de por que escolher né essa temática para abrir o evento e a temática era exatamente sobre análise do resultado regulatório das medidas responsivas e o maior parte delas advém da superintendência de relações com consumidores né da iniciativa da Elisa e e sempre citado né em todos os eventos mesmo de outras áreas essas iniciativas como de sucesso e como que elas podem realmente ser estruturadas de forma manter-se com seus resultados né já que regulação responsiva não pode depender só de medidas isoladas né mas precisa efetivamente de um conjunto de estratégias regulatórias bem articuladas para que o regulado continue incentivado a manter o esforço de cumprimento né das normas e por que não beyond compliance né além daquilo que está previsto nas normas então essa que é é é o conjunto né das coisas que estão aqui registro a entrada do professor Murilo César Ramos o primeiro diretor do SECOM meu antecessor a quem eu tenho orgulho de ser também um pupilo é é e eu sem mais chegamos ao fim excepcionalmente pontuais né no sentido de que o evento começa com as mesas de apresentação das temáticas agora às nove horas é evidenciou a todos que estão participando que não 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 saiam desta desta deste 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 canal porque o evento continua exatamente neste canal apenas liberamos evidentemente a desfazemos a mesa de abertura agradecendo muito a presença de todos e acho que é um é um sinal né de que a nossa doutora Carla crossar esteja aqui representando o presidente da Anatel num evento que praticamente encerra um ciclo né de 20 anos de de cooperação entre a Universidade de Brasília e a Agência Nacional de Telecomunicações é é nós começamos juntos né o SECOM nasceu porque nasceu a Anatel e acho que é o fato de estarmos aqui encerrando isso mostra que no início nós aprendemos muito com a agência né a doutora Carla era uma dessas pessoas que nos ensinava nos cursos de especialização em regulação de telecomunicações eles estavam se formando como reguladores mas nós professores estávamos nos formando como pesquisadores também nessa matéria nova e agora estamos aqui trocando figurinhas em outras áreas mais específicas e crescendo em conjunto então essa é um espero que não seja o final do SECOM né mas como eu sei que não é o final da Anatel eu 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 tenho certeza que o SECOM continuará forte enquanto houver esse essa esse benefício mútuo que existe entre as nossas instituições então muito obrigado a todos a audiência está forte aqui presente e eu então desfaço a mesa de abertura agradecendo muito a presença das da da nossa nossa magnífica reitora da doutora Carla Crossara em nome também do do presidente da Anatel doutor Wilson Ellis e doutora Elisa muito obrigado muito obrigado professor Márcio só rapidamente vida longa para o SECOM e para a Anatel e fico feliz de ver aqui alguns professores da UNB que eu reconheci o professor Otton que já vai para a próxima mesa que é diretor da faculdade de direito professora na frazão sei que devem ter outros mas deixo meu abraço a todos um excelente evento muito obrigado um abraço para o presidente um abraço bom dia obrigado a todos bom evento obrigado excelente evento eu pediria então que o professor Otton e a doutora Vânia pudessem se unir a nós para que possamos iniciar a primeira mesa muito bem estamos funcionando bem até agora nesse formato online vamos em frente eu vou eu vou compartilhar a minha tela com a apresentação que foi preparada por nós três antes mas não sem antes apresentar os os palestrantes não é o professor Otton de Azevedo Lopes é o diretor da faculdade de direito da UNB e já foi coordenador de graduação já foi vice-diretor da faculdade exerceu várias funções mas evidentemente ele é muito mais conhecido por ser um grande especialista nas áreas de direito econômico direito tributário direito regulatório tem um manual tem um livro sobre fundamentos da regulação que é muito profundo e relevante e ministra aulas na pós-graduação no mestrado acadêmico e doutorado acadêmico da UNB e no mestrado profissional também da UNB eu tenho o privilégio de tê-lo como como parceiro nessas disciplinas além de um amigo de toda a vida então a doutora Vânia ela é eu não vou citar todo o currículo dela em geral nós apresentamos no ciclo de palestras já chamo já divulgo aqui aos presentes que desejarem assistir ao ciclo de palestras de direito regulatório setorial e regulatório da faculdade de direito da UNB ele costuma acontecer sextas-feiras pela manhã e à noite e durante o período do semestre letivo e foi inclusive aberto pelo presidente pelo pelos autores que em conjunto com que escreveram juntamente com o presidente da Anatel Luciano Charlita Ronaldo Neves e Humberto Pontes o evento foi aberto na sexta-feira passada e é um evento aberto a todos os interessados quem desejar ver o conteúdo desse evento que está no núcleo de direito setorial regulatório da UNB o site é NDSR núcleo de direito setorial regulatório ndsr.org ou .nb.br o que preferirem muito bem a doutora Vânia então ela é procuradora e já foi secretária de transparência do DF várias funções procuradora geral de alguns órgãos algumas entidades da administração pública federal mas tenho prazer de estar como doutoranda da faculdade de direito da UNB atualmente e é uma especialista uma grande conhecedora das temáticas de compliance e de modelagem regulatória em várias áreas e foi parceira nossa nessa produção desse esforço de pesquisa desde o seu início então não poderíamos ter chegado aqui se não fosse todas as pessoas que participaram desse projeto nós estaremos aqui somente alguns de nós apresentando a temática nesse seminário o resultado desse projeto de muito tempo mas várias outras pessoas participaram e estão estarão falando em seguida então para que não nos demoremos mais eu estou compartilhando a minha tela e espero que estejam vendo a minha tela muito bem então essa primeira mesa é uma mesa que trata de diversos tópicos que são tópicos relativos a regulação e incentivos e eu gostaria de iniciar com essa imagem para quem assistiu a outras palestras sobre regulação por incentivos de que eu participei eu costumo usar um cachorro como exemplo mas acho que esse daí é ainda mais representativo ele é um híbrido um cachorro híbrido e talvez essa seja uma das mais importantes não a única claro mas uma importante contribuição do projeto ao conceito de regulação responsiva e regulação por incentivos em geral é a ideia de que os incentivos elas têm uma função híbrida simbiótica ou seja o que se quer com os incentivos não é adotar medidas esparsas que vão tendo caráter responsivo ou não mas sim que diversos instrumentos regulatórios eles tenham função também responsiva e função de reforçar o outro instrumento regulatório é por isso que sempre que se aborda a questão da regulação responsiva nós temos reforçado que não se trata de uma diminuição da sanção pelo contrário se trata de uma de um reforço de uma de uma galvanização da função para da sanção para funções que vão muito além dela e por isso essa ideia de que há necessidade quando se fala de regulação responsiva de que os incentivos para que eles tenham função responsiva eles têm que ser simbióricos ou seja eles têm que apoiar uns aos outros e não simplesmente serem escalonados e aplicados de forma independente em algumas medidas em alguns aspectos um outro aspecto que é fundamental e básico para discussão sobre regulação por incentivos intrínsecos é de que nós nós estamos fugindo daquele jogo tradicional da regulação que é um jogo excludente de ou regula ou não regula ou se regula ou não se regula nós estamos em uma nova época que foi inaugurada já há algumas décadas de uma melhoria regulatória uma modelagem regulatória é uma estratégia regulatória diferenciada que envolve aspectos de regulação e de desregulação então em um ambiente regulado há espaços regulados e há espaços desregulados mas no conjunto a estratégia é regulatória e esse é o grande diferencial da regulação por incentivos intrínsecos e especificamente a mais conhecida delas que não é só uma regulação por incentivos intrínsecos mas é uma combinação de incentivos extrínsecos com incentivos intrínsecos que é a regulação responsiva a estrutura do projeto foi já enunciada pelo superintendente de fiscalização mas basicamente são esses três essas duas grandes são três grandes etapas de análise jurídico tecnológicas e de análises econômicas e de análises comunicacionais então eu não vou passar por cada um desses desses temas mas são os estudos que foram produzidos durante o projeto tem estudos aí que chegam a quase 500 páginas mas o importante são os resultados evidentemente a que se chegou então essas análises análise comunicacional análise econômica e análise jurídica é que conformaram o nosso projeto até aqui uma consequência importante é a de se deixar que o regulador assuma o controle e deixe de lutar contra moinhos de vento basicamente enxugando o gelo como se costuma dizer na linguagem comum de aplicar sanções sem que essas sanções estejam vinculadas a uma funcionalidade simbiótica de apoio a verdadeira conformidade das condutas por parte dos particulares que é o objetivo central da administração pública então uma administração ordenadora pautada por planejamento de ação de fiscalização é uma proposta importante que tem sido abraçada internacionalmente recentemente o que mostra que a agência certamente está caminhando com a corrente mundial busca-se evidentemente com um projeto com uma pesquisa desacorrentar o regulador e desacorrentá-lo de alguns pressupostos de alguns dogmas de algumas referências que não foram provadas basicamente da infalibilidade do processo sancionador no sentido de que o processo por ele ser fixado como um conjunto de atos e fatos encadeados no tempo voltados a uma finalidade de interesse público ele seria por si só eficiente e eficaz desacorrentar o regulador da inafastabilidade da sanção não querendo-se com isso dizer que a sanção não deve ser aplicada pelo contrário a regulação responsiva por exemplo ela recomenda que a sanção ela seja aplicada em maior grau mas quando ela é aplicada ela é aplicada para esse efeito simbiótico de efetiva melhoria do sistema como um todo e não aparente solução do problema e também desacorrentá-lo da exclusividade da ameaça então o que se faz quando se implementa essa nova modelagem regulatória não é tirar do regulador a possibilidade de punir pelo contrário é dizer que além de punir ele tem diversos outros instrumentos em mãos que podem ser combinados para que o regulado efetivamente cumpra aquilo que está previsto na norma e além da norma então o posicionamento final do projeto de pesquisa foi em vários foi claro que são inúmeras as conclusões mas eu selecionei algumas mas me pareceram mais relevantes da desnecessidade de alterações em nível constitucional e legal para que se implemente implemente mudanças que são mudanças de cultura regulatória o projeto também propôs emendas à constituição projetos de lei etc que podem ser incluídos a fim para o fim de superação de certas obstruções e certas interpretações o relatório da meta 13 que foi a penúltima meta entregue ele também traz o caminho do meio termo de atuação responsiva da NATEL apoiado em inteligência analítica análise de risco em regulação por evidências em medidas específicas que possam ser implementadas e esse é o relatório da meta 13 só para que tenha uma ideia eu falo da meta 13 porque como ela é mais recente e ela retoma alguns aspectos das metas anteriores mas não o substitui é claro ele talvez seja um dos relatórios mais importantes para divulgar aqui nesse evento então esse relatório inclusive quem for no site do centro do SECOM com C de casa C-C-O-M de Maria no secom.nb.br e entrar em atividades a primeira atividade será esse evento esse seminário e esse seminário desse seminário constam os links para os relatórios também para facilitar o acesso então aqui a estrutura do relatório dessa meta 13 foi apoiado em histórica e contextualização do problema do esgotamento do modelo regulatório da Anatel ancorado em instauração indiscriminada de processos administrativos a centralidade do debate em torno da desmistificação do processo sancionador desnecessidade de alterar a lei para resolver a questão da suposta obrigatoriedade de instauração discriminada de padros a experiência dos órgãos de controle de relativização do dever poder da administração de instaurar indiscriminadamente padros e a experiência das agências brasileiras na implementação de medidas de flexibilização do dever poder isso parece me parece foi uma importante contribuição porque embora existam medidas que aparentam ser responsivas em diversas agências anteriores inclusive as praticadas pela Anatel são aspectos responsivos que podem ser identificados e é só no conjunto que se consegue desenhar uma modelagem responsiva propriamente dita ali nesse relatório tem uma parte que foi muito estudada pela professora Ana Frazão e o doutor professor Ângelo Gamba também que é que é sobre os princípios de atuação do TCU para modelagem de regulação baseada em incentivos o papel do TCU no controle das agências e a nova visão do TCU de 10 anos para cá com princípios orientadores de uma regulação em que a sanção passa a ter função e a estrutura do relatório basicamente segue com as propostas de emenda à constituição projetos de lei e alteração de normas infralegais algumas delas já incorporadas nas modificações nas normas da agência bom então foram existem vários exemplos dessas alterações propostas nesse relatório da meta 13 alterações de curto prazo como incorporação de princípios e premissas de regulação responsiva nesse ponto aqui já houve inclusive modificação contribuição a regulamentos recentemente aprovados projetos de lei para médio prazo e emenda à constituição para longo prazo dando clara a impressão pelo menos é o nosso entendimento do grupo de pesquisadores de que essas alterações tanto legais quanto constitucionais embora possam dar maior tranquilidade para o regulador elas não são essenciais para aquele caminho nesse sentido e aqui então eu passo a palavra ao professor Otton para que ele possa expor a sua continuidade bom dia a todos a todos é um prazer estar aqui poder participar desse seminário de conclusão das nossas atividades dos nossos produtos é um prazer estar aqui com toda essa audiência qualificada da Anatel representada pela doutora Carla Crossara que pessoa na qual cumprimento todos os presentes e também os componentes aqui da nossa mesa o professor Márcio a doutora Vânia muito obrigado por essa oportunidade eu gostaria de falar em primeiro lugar e todas essas modificações legais e constitucionais propostas elas em verdade como o professor Márcio falou elas são interessantes para esclarecer uma mudança de paradigma uma mudança de contexto de cosmovisão mas elas não são essenciais elas são mudanças interessantes elas são mudanças que trariam uma segurança maior para os reguladores mas se nós enxergarmos a mudança de paradigma a mudança de contexto nós vamos ver que em verdade nada disso é necessário e nessa mudança de contexto eu queria colocar para vocês que o nosso paradigma atual ou pelo menos o paradigma em que nós gostaríamos de estar é o paradigma do estado regulador mas esse paradigma do estado regulador para que nós o compreendamos melhor ele é um paradigma que sucede o paradigma de estado de bem-estar social e nesse paradigma de estado de bem-estar social nós temos também uma racionalidade material aqui na nossa projeção nós falamos na racionalidade material reflexiva mas a racionalidade material do estado de bem-estar social é uma racionalidade material instrumental eu estou colocando o estado de bem-estar social para que nós possamos compreender melhor o estado regulador e o que é essa racionalidade material instrumental é uma racionalidade na qual o direito e economia elas são colocadas como realidades instrumentais realidades meios para que a política possa entregar prestações materiais compensatórias então no estado de bem-estar social ele se legitima pela entrega de bens pela entrega de compensações que vão nivelar relações de hipossuficiência e aqui nós podemos falar no contexto das agências reguladoras a relação assimétrica a relação de hipossuficiência que envolve produtores empresários capitalistas e de outro lado os consumidores como receptores dessas prestações materiais então nós temos no contexto do estado de bem-estar social uma outra forma de exercício de cidadania que é o do cidadão cliente como mero receptor das prestações do estado de bem-estar social então esse é um contexto em que o estado por iniciativa própria por impulso próprio por definição das metas de entrega de forma autônoma de forma exclusiva de forma independente estabelece as prestações materiais que o consumidor muito mais num papel de cliente num papel passivo ele recebe essas prestações e aqui no nosso caso a prestação que nós estamos falando são as telecomunicações então no contexto do estado de bem-estar social as telecomunicações eram definidas quase que num contexto de exclusividade pelo estado pelas empresas inclusive o próprio estado entregava essa prestação material compensatória como produtor direto dessas prestações e nós tínhamos o sistema de produção dessas prestações pelo próprio estado como estado empresário que era o modelo das empresas de telecomunicações como empresas estatais então isso é para dizer que nós mudamos para o paradigma do estado regulador e no paradigma do estado regulador nós temos um novo tipo de racionalidade material que é essa que está aqui na nossa projeção que é a racionalidade material reflexiva em que não é mais o estado de forma exclusiva que entrega essas prestações materiais dentro desse novo paradigma as prestações compensatórias as prestações materiais elas serão entregues num regime compartilhado em que o estado fixa um contexto mas esse contexto ele é compartilhado então quem entrega essas prestações materiais de forma reflexiva é o estado e o próprio mercado que compartilham essa tarefa extremamente relevante porque ela é a materialização como gosta e como fala o nosso professor Marciório de direitos fundamentais de direitos de caráter de índole social então as telecomunicações são hoje utilidades essenciais utilidades públicas compensatórias essenciais como a doutora Carla Krossara falou hoje nós sequer estaríamos aqui sem essas prestações compensatórias consistentes nas telecomunicações então nós dependemos de uma sinergia entre estado e mercado e aí nós temos colocar essas duas realidades como complementares o mercado não existe sem o estado mas essas prestações compensatórias elas são em última instância entregues pelo mercado pelos produtores privados que colocam essas prestações para os consumidores que vão dentro do regime de mercado pautar quais são as suas preferências como eles querem essas utilidades como eles querem maximizar o seu bem-estar e tudo isso dentro do sistema de mercado em que oferta e demanda se expressam dentro de um sistema de fixação de preços em que o consumidor dá prêmio para aqueles produtores que melhor entregam as utilidades que eles desejam que eles querem e aí nesse contexto direito e economia não são mais meios para a política não são mais meios para o Estado muito pelo contrário como está nessa figura direito economia e política precisam estar em harmonia em equilíbrio para que haja essa racionalidade material reflexiva em que a entrega das compensações das utilidades e aqui das telecomunicações vai se dar de forma compartilhada não é mais uma entrega em regime praticamente exclusivo e nessa entrega compartilhada o que será o regime o que será o que serão as telecomunicações se dá em termos de definição também compartilhada hoje não podemos ser ingênuos não é possível para os reguladores saberem o que serão as telecomunicações daqui a 20 30 anos esses cenários são cenários construídos pelos agentes econômicos privados e que dependem da regulação então há um compartilhamento na construção desses cenários que são cada vez mais contingentes são cenários de previsão improvável numa sociedade como disse a doutora Elisa complexa não é mais uma sociedade trivial é uma sociedade que constrói as suas realidades de forma complexa compartilhada entre diversos sistemas direito economia e política e nessa racionalidade material reflexiva como eu estava falando a finalidade a entrega o produto é estabelecido de forma compartilhada e nesse estabelecimento de forma compartilhada o que interessa é criar fluxos estruturados entre economia e política e o direito vai tratar muito mais de fluxos competências e procedimentos do que exatamente de regras e normas dentro da visão que é uma visão superada do regime predominante de comando e controle e dentro desse contexto que eu estou falando para vocês o cidadão é um cidadão consumidor mas um consumidor numa postura ativa ele por meio do sistema de preços ele premia os produtores que entregam a maximização do seu bem-estar então o consumidor pode exercer suas preferências ele escolhe os melhores produtores e esses melhores produtores vão ter a sua lucratividade maximizada e o regulador é quem constrói esse contexto e aí a gente pode passar para a próxima projeção que é a dos incentivos no estado regulador e esses incentivos no estado regulador eles não vão ocorrer como estímulos diretos ou seja o estado não vai entregar privilégios créditos favorecidos benefícios tributários criar agências de fomento isso até ocorre mas assim como o comando e controle esse é um regime que vai se dar ao lado de outro regime muito mais sofisticado muito mais interessante do que a mera entrega de estímulos diretos que vão tratar o cidadão e o próprio produtor de forma infantilizada como instrumentos como meios em que o estado define diretamente qual comportamento ele deseja desses regulados desses produtores e desses consumidores então a regulação os estímulos eles são indiretos e que estímulos são esses são estímulos que resultam na criação de um ambiente artificial propício ao desenvolvimento das atividades empresariais e também a formação de preferência dos consumidores então e aí a gente tem que também desfazer outra ingenuidade no pensamento neoliberal principalmente no neoliberalismo norte-americano muitas vezes se propõe que o mercado é uma realidade natural não nós temos que ficar com os neoliberais com os neoliberais alemães em que o mercado é uma realidade produzida é uma realidade construída não é uma realidade dada então o mercado ele é produzido pelo estado ele é criado como está aqui nessa imagem como uma realidade artificial e é preciso criar uma realidade artificial que potencialize que faça com que o mercado viseja é o que está aí nós temos um lindo bonsai um lindo aquário mas esse bonsai esse aquário ele se constrói ele viseja por estímulos próprios são seres vivos então são estímulos indiretos então quem entrega a prestação da melhor forma possível é o produtor e quem estabelece qual prestação quer é o consumidor dentro desse encontro dentro dessa sinergia que é o mercado mas essa sinergia que é o mercado não existe sem o estímulo estatal sem o ambiente favorável criado pelo estado e esse jogo de sinergia que eu estava falando ele vai ocorrer num ambiente em que compliance e enforcement vão ser realidades complementares então o enforcement que é o constrangimento legal e a compliance que é o cumprimento que é a conformidade legal vão se constituir num jogo então o estado ele constrange o particular mas esse constrangimento é como esse aquário é como essa estufa em que está o bonsai o objetivo do constrangimento não é comprimir o objetivo é visejar é que esses seres vivos que são os produtores os consumidores se apresentem da melhor forma possível então o estado vai constranger não para comprimir ele vai constranger para expandir inclusive como está aí na imagem visualmente você vai ter um mercado pungente você terá um ambiente favorável ao mercado e aí os estímulos eles não são diretos eles são indiretos como eu falei são fluxos definições de competência e procedimentos não mais um estabelecimento direto da conduta que se deseja dentro de um regime de comando e controle e aí nós temos que construir uma outra ideia de legalidade a legalidade não se dá mais num contexto de subsunção um contexto extremamente ingênuo de quem enxerga as realidades como unissubsistentes em verdade o tempo da sociedade complexa é um tempo paradoxal que ele se encurta mas ao mesmo tempo ele se alonga então o tempo é cada vez mais rápido mas dentro dessa rapidez do tempo a sucessão dos eventos é uma sucessão de mais eventos mais coisas acontecem num tempo mais curto e aí a necessidade de eficiência fazer mais em menos tempo e com isso a legalidade deixa de ser unissubsistente em que se quer um comportamento e uma vez não obtido esse comportamento se impõe uma sanção essa é uma simplificação de uma infantilidade extremamente ingênua em verdade o cumprimento e o sancionamento de uma norma são momentos que se estendem no tempo o tempo como eu falei ele é expandido embora o espaço seja curto os eventos se sucedem de forma ainda mais intensa então só pra gente colocar algumas etapas e essas etapas são em verdade infindáveis no cumprimento vai ser necessário o convencimento o esclarecimento e o cumprimento propriamente dito da norma o regulado ele não vai simplesmente ler o que está no direito oficial e no diário oficial e no dia seguinte mudar tudo no dia seguinte ter um novo comportamento desejado pelo regulador como eu falei isso é de uma infantilidade abissal as normas são cada vez mais sofisticadas mais complexas e não é possível que se dê o cumprimento de forma unissubsistente dentro de um intervalo de tempo apenas são vários intervalos de tempo que se somam então eu falei só do cumprimento e de outro lado os reguladores que estão aqui vão entender muito melhor o que eu estou falando parece que o sancionamento numa visão ingênua ele ocorre apenas num momento então se impôs a multa está aí resolvido mas qualquer regulador sabe que não é isso primeiro a multa é precedida aí falando só do sancionamento porque nós temos como antecedente do processo e aí a palavra processo é importante nós temos como antecedente do processo sancionador o processo de cumprimento e só no processo de cumprimento para a gente simplificá-lo e vocês sabem melhor que eu que tudo isso que eu vou falar é uma sucessão infindável de atos então eu vou falar só de alguns e a gente já vai ficar cansado só com alguns porque a gente sabe do tamanho deles então primeiro você tem a fiscalização no processo de constrangimento legal no processo de sancionamento depois da fiscalização nós temos a autuação nós sabemos que depois da autuação se abre uma fase de defesa uma fase postulatória e depois da fase de defesa depois da fase postulatória em que se estabelece uma decisão transitada em julgada entre aspas uma decisão preclusa no âmbito da administração pública nós temos todo o processo judicial de execução e para quem conhece essas realidades de forma detida são realidades como eu falei infindáveis então compliance enforcement eles são um jogo e um jogo extremamente sofisticado que se estende no tempo e nós vimos o tamanho dessa extensão no tempo então a visão de mera subsunção do paradigma do estado de bem-estar social que começa até no estado liberal não dá aqui para a gente falar sobre tudo isso é uma visão extremamente ingênua compliance e enforcement são procedimentos que se estendem no tempo e aí tudo isso para falar que o sancionamento a aplicação da multa não é a etapa fundamental do processo de compliance enforcement ele é um processo que se estende no tempo e dentro de um processo que se estende no tempo o que interessa mesmo é a compliance é a conformidade legal o que interessa mesmo é que o particular cumpra o regime legal e não vamos falar nem de norma vamos falar de regime legal porque é um regime extremamente complexo seu entendimento é sofisticado então interessa que o particular entregue as prestações compensatórias materiais de que eu falava então o que se quer de uma forma simples e direta são as telecomunicações o que eu quero como consumidor é conseguir algo que é altamente improvável e vocês como reguladores as empresas de mercado sabem como isso é improvável e nós como consumidores experienciamos isso eu quero o improvável de eu falar numa ligação de voz no whatsapp é isso eu como consumidor quero eu não quero saber se a oi se a brasil telecom foram autuadas em 20 bilhões mais menos de multas como dizia Miguel Reale o direito que vai aos tribunais ou mesmo o direito que vira sanção é um direito doente é o que deu errado então a aplicação de sanção é um momento em que tudo deu errado é interessa o momento que o direito dá certo então interessa quando os regulados entregam as suas prestações então a ênfase do regulador tem que ser na compliance tem que ser na conformidade legal então é muito melhor advertir contando que o regulado ainda entregue o que o consumidor quer ainda entregue o serviço do que passar por todo aquele procedimento cansativo que eu acabei de falar de sancionamento ali o direito fracassou ali estamos todos mal então não dá para pensar o direito como um sistema de verde e vermelho verde, amarelo e vermelho com sinalizações simples com sinalizações ingênuas nós temos que pensar o direito como algo complexo e aí a gente pode passar para a próxima imagem que é isso que a gente quer o trem bala a locomotiva na pista no trilho em alta velocidade é isso que nós queremos é a prestação nós queremos ver cada vez mais tecnologia mais telecomunicações mais transporte é o cumprimento efetivo é a conformidade legal efetiva do regulado é isso que o consumidor quer é isso que nós queremos e aí vou entrar muito brevemente para não me alongar na dignidade da pessoa humana e na eficiência dignidade da pessoa humana significa autonomia capacidade de autodireção capacidade de autodeterminação e dentro da dignidade da pessoa humana o indivíduo e aí inclusive o empresário o produtor o regulado eles são fins em si mesmos então eles de forma compartilhada com o poder público com o estado com o regulador eles vão participar da definição da entrega das prestações materiais sobre as quais eu falava então o particular o indivíduo o empresário o consumidor eles são parceiros necessários eles são correlativos necessários do estado o mercado não existe sem o estado mas a recíproca não deixa de ser verdadeira não tem telecomunicações não tem transporte etc sem as empresas sem os consumidores e eles tem que ser ativos eles são seres vivos eles se autodeterminam e como eu coloquei na projeção anterior enforcement e compliance são um procedimento de mútuo aprendizado não há conformidade legal sem constrangimento legal e vice-versa tanto o regulador como o regulado tem que aprender mutuamente para que essas prestações sejam entregues então conforme se compliance só existem num cenário altamente complexo sofisticado de mútuo aprendizado em que esse processo de sancionamento é unissubsistente esse processo de sancionamento como a ênfase inclusive hostil o particular se não tem um momento estendido para poder se conformar a lei se ele não é convencido se ele não é esclarecido se o cumprimento não é estimulado a sanção é um ato hostil é uma agressão é porque o objetivo é que ele cumpra ele entregue a prestação na qual ele compartilha a sua construção então é algo compartilhado é mutuamente construído é e por último a gente vai falar da eficiência e na eficiência o indivíduo também é o centro o que se quer num processo eficiente se quer uma meta e qual é essa meta na sociedade complexa é a maximização de riqueza é o aumento de bem-estar mas é o aumento de bem-estar do consumidor e só existe consumidor se houver produtor então tem que se maximizar o bem-estar dos indivíduos e é essa a meta do estado regulador é a maximização de bem-estar e nessa maximização de bem-estar como eu falava nas últimas projeções o indivíduo é um parceiro necessário ele compartilha ele está mutuamente nessa construção não existem essas contraprestações sem mercado e o próprio mercado pelo sistema de preços é que vai pautar o que é a eficiência e aí está o cálculo de custo-benefício a análise de impacto regulatório que hoje está inclusive com fundamento na constituição e aí é o que nós insistimos não é preciso mais reforma legal não é preciso mais emenda constitucional não é preciso que nós cheguemos a 200 emendas constitucionais para entender que nós mudamos de paradigma não é preciso a todo momento rasgar todas as nossas leis não é preciso a todo momento rasgar nossa constituição para entender que o paradigma é outro o contexto é outro então a forma de cumprir as normas é outra então a própria eficiência vai se dar a partir de um parâmetro que é o sistema de preços a sociedade é mais rica quando se aloca riqueza segundo as preferências dos consumidores então para saber se uma política foi eficiente se uma regulação foi eficiente é preciso saber se o consumidor vai premiar aquilo se o regime de preços indica que aquilo é eficiente então esse é o cálculo de custo-benefício é saber se tudo aquilo que foi produzido se os meios necessários entregaram o que os consumidores quiseram então na análise de impacto regulatório é essencial o cálculo de custo-benefício para saber se de forma precificada os consumidores receberam o que queriam bom e aí a gente encerra falando sobre os comportamentos divergentes como estava naquela imagem do aquário da estufa é preciso saber se os seres vivos visejaram se eles realmente se apresentam da melhor forma possível e para isso professor Márcio gosta muito de falar de Darwin é preciso saber se os mais aptos sobreviveram e os mais aptos que sobrevivem são aqueles que se apresentam de forma diferente de forma divergente de forma surpreendente hoje se fala muito em disrupção então quer dizer o particular encontrou uma ineficiência e naquela ineficiência construiu algo novo algo muito melhor então com isso eu encerro o que os reguladores tem que fazer é entregar um ambiente em que os indivíduos os seres vivos sejam mais aptos em que eles construam um mundo de maximização de bem-estar e quem diz o que é o bem-estar não é o Estado é o próprio consumidor pelas suas preferências são os próprios indivíduos como fins em si mesmos então esse o estímulo indireto que nós temos que construir e aí muito mais do que o comando controle o sancionamento que a gente insiste ainda tem que existir mas o que nós queremos o trem bala nos trilhos e rápido o que nós queremos são os comportamentos conformes inclusive divergentes que os mais aptos se apresentem então é isso obrigado pela oportunidade obrigado pela paciência é isso que eu gostaria de insistir essa mudança de contexto obrigado bem bom dia bom dia a todos dando continuidade aqui a apresentação do professor Márcio do professor Otton eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade para nós da academia é sempre um prazer é sempre uma grande satisfação a gente ter oportunidade de aplicar as teorias todo o conhecimento acadêmico que nós estudamos em casos concretos na prática então a participação num projeto tão importante como esse da Anatel é realmente para a gente uma grande honra sobre a liderança do professor Márcio Orio então eu me dediquei a estudar de que forma então a gente poderia superar essa concepção tão internalizada no seio da Anatel de que o processo sancionador é um instrumento privilegiado que sai exclusivo de conformação do comportamento dos regulados então depois da gente ter diagnosticado esse problema é importante destacar que o processo sancionador a utilização da sanção ela não foi não é o único problema apontado ao longo do nosso extenso vasto projeto de pesquisa mas nós identificamos assim como a própria Anatel nos seus estudos nos seus trabalhos internos de avaliação do seu processo regulatório também já havia identificado o uso da sanção como de fato esse uso da sanção de forma desmesurada de forma indiscriminada como de fato um dos problemas centrais a ser enfrentados então debruçando-se sobre essa questão a gente então a partir de todo de todas as teorias que o professor Otton acaba de nos brindar aqui na sua apresentação analisando muito bem a luz dos paradigmas do direito dos paradigmas do direito regulatório de que forma então nós poderíamos trazer isso para o ordenamento jurídico brasileiro e mais especificamente para a legislação que orienta e disciplina a atuação da Anatel então primeiramente o que a gente percebeu que havia ali uma talvez uma leitura ainda muito focada muito ancorada nesse paradigma como disse o professor no paradigma liberal que ainda vê o princípio da legalidade de forma um pouco desconectada com as novas concepções do direito com os novos desafios que essa sociedade complexa nos coloca então você ainda pensar a administração pública como sendo regida por um princípio da legalidade estrita ou seja aquela velha máxima que todos nós aprendemos há décadas atrás nos manuais do direito de que só é dado a administração pública fazer aquilo que a lei autoriza então esse princípio da legalidade hoje ele não se coloca mais então nós não podemos mais utilizar essa visão da legalidade estrita à luz da nossa constituição à luz do princípio da juridicidade que é então hoje o princípio que se coloca em substituição o princípio dessa legalidade estrita então a gente precisa interpretar todos os comandos normativos que a legislação nos traz e coloca para o regulador e o servidor que está na ponta o servidor da Anatel que operacionaliza essa legislação todos os dias então ele precisa estar constantemente orientado não por esse princípio da legalidade estrita que repisa-se está superado não mais se coloca porque ele não está mais fundamentado ancorado pela nossa constituição e por todo paradigma que nós temos hoje da juridicidade dito isso a gente então a gente então concluiu que essa utilização indiscriminada sistemática do processo sancionador como instrumento como eu disse privilegiado muitas vezes exclusivo de resposta regulatória por parte da agência ele é ele precisa então ser lido à luz de tudo isso que a gente está colocando de todos esses princípios do direito e principalmente do princípio da juridicidade então precisamos passar a entendê-lo do que a gente está falando aqui indo adiante puder me passar professor o que que a gente vai entender né que como foi destacado aqui que nós não precisaríamos alterar a constituição muito menos mas sequer alterar a lei geral das telecomunicações ou mesmo leis ordinárias que regulamentariam a atuação do órgão regulador então uma questão que foi muito discutida né é se a gente teria essa necessidade de se promover esses ajustes legislativos para que pudéssemos então aplicar princípios responsivos mas principalmente no que toca ao processo sancionador então o que que a gente foi perceber e o que que a gente trouxe para esse projeto como uma aplicação do princípio da juridicidade nós então trazemos para a aplicação do processo sancionador conduzido pelas agências reguladoras os mesmos princípios que orientam todo o processo sancionador e que estão integrados no que hoje a gente chama de direito administrativo sancionador e que há já um entendimento pacificado no sentido de que aplica-se ao processo ao direito administrativo sancionador os mesmos princípios que se aplicam ao processo penal porque quando a gente está falando de aplicação de sanção pelo Estado nós temos o princípio que é conhecido em direito como o e os puniendi uno do Estado então essa faceta do Estado como entidade que regula condutas e que se vale de instrumentos para impor o seu enforcement para garantir o compliance e muitas vezes então valendo-se inclusive da sanção para impor essa adequação de conduta então essa atuação do Estado ela vai ser regulada pelos mesmos princípios que regulam toda a aplicação de sanção que vai acontecer nas diversas searas do direito nos diversos tipos de processos que são conduzidos pelo Estado previamente aplicação de sanção então aqui a gente destaca principalmente dois princípios que tem assento constitucional que são os princípios da insignificância e o princípio da justa causa da percepção estatal isso significa que da mesma forma que princípios que já eram tão conhecidos e tão aplicados e de reconhecida importância no âmbito do direito penal inclusive pelo Supremo Tribunal Federal eles são hoje aplicados de forma absolutamente admitida pelo direito pelos doutrinadores como eu disse pela jurisprudência administrativa e pela jurisprudência dos tribunais em relação também ao processo administrativo sancionador isso significa em relação também ao processo administrativo conduzido pelas agências reguladoras então quando uma agência se depara com uma situação de possível inobservância das regras regulatórias ela então precisa aplicando os princípios da insignificância analisar se essa conduta ela possui relevância ao bem jurídico tutelado então como disse muito bem aqui o professor Otto um bem jurídico tutelado aqui na seara da Anatel é o bem-estar do consumidor então é a qualidade do serviço prestado pela Anatel então é esse bem jurídico que precisa estar o tempo todo sendo analisado e sendo tutelado sendo sopesado quando a Anatel decide diante de um caso concreto pela necessidade utilidade em se instaurar ou não um processo administrativo pado e o outro princípio que também precisa orientar essa decisão é o princípio da justa causa ou seja não é possível o Estado movimentar todo o aparato da máquina estatal todo o custo envolvido nisso e todo o ônus que esse processo impõe ao próprio regulado sem que ele de antemão já antevenha que esse processo ele sim será necessário ele sim resultará em uma sanção e ele sim será necessário para adequação da conduta então são esses princípios processuais mais uma vez ressaltam-se princípios constitucionais que orientam toda a atuação do Estado quando conduz todos os processos sancionatórios que lhe é dado que lhe é atribuída essa prerrogativa seja na esfera penal seja na esfera administrativa sancionatória inclusive regulatória esses princípios devem ser sempre aplicados indo adiante a gente então chega num dos pontos centrais desse debate então o que que a gente percebe a gente percebe que ainda muito baseado nessa visão como a gente disse de certo ponto ultrapassada do princípio da legalidade de que só a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza nós temos então uma decorrência lógica desse raciocínio ainda cuja visão está no passado de que a administração teria um dever poder de instaurar sempre em qualquer circunstância em qualquer caso um processo de apuração então a gente sabe que essa é uma questão que permeia ali a administração pública e a gente fica com aquele receio de que sempre o servidor pode ser acusado de prevaricar ah mas a administração o servidor ele pode deixar de abrir um processo ele não vai ser acusado de prevaricar porque ele não exerceu seu dever poder de instauração de investigação então o que que o projeto trouxe e se debruça muito ah para demonstrar que esse dever poder de instauração também hoje ele não tem assento na constituição e nos princípios ah da juridicidade da justa causa da insignificância todos esses princípios processuais que ah foram mencionados que na verdade hoje o que a administração tem é o dever poder de realizar um adequado juízo de admissibilidade isso significa que é o que analisar face a uma eventual ah ah inconformidade descumprimento de uma obrigação regulatória primeiro se aquilo ali é relevante o suficiente para justificar a instauração de um processo por isso a justa causa e então a gente vai aplicar os princípios ah da proporcionalidade da razoabilidade da eficiência então o raciocínio aqui vai ser sempre pela necessidade utilidade oportunidade conveniência de se instaurar o pado e indo adiante ah o que que a gente vai ter ah que esses princípios processuais que regem a atuação do estado sancionador eles também precisam estar ah profundamente atrelados com a aplicação dos princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública como um todo e aqui eu estou me referindo especificamente aos princípios da proporcionalidade razoabilidade e eficiência princípios que não são que não só são reconhecidos pela doutrina mas também de aplicação ah ah absolutamente frequente pelo judiciário é então ah o que que aqui a gente defende que é a instauração de pados ela é esse juízo de admissibilidade que a gente está aqui colocando como sendo o novo poder dever da administração de realizar esse adequado juízo de admissibilidade também passa pela leitura e pela adequada aplicação desses princípios isso significa que a administração ela não pode não deve sair abrindo indiscriminadamente sem critérios sem avaliar riscos sem utilizar de dados evidências inteligência né inteligência regulatória que a gente tanto defendeu no projeto para decidir sobre essa instauração de pados então isso no fim das contas nada mais é do que a aplicação desses tão importantes princípios constitucionais e a gente demonstra no nosso relatório que essa aplicação já é uma realidade no nosso ordenamento jurídico e na experiência de vários órgãos então há quantos anos por exemplo órgãos como na área fiscal por exemplo que o estado deliberadamente já regulamentou que processos a partir de determinado valor ele não abre processo não vale a pena mover a máquina estatal e aí a gente trouxe também indo adiante professor a gente trouxe também aqui experiência dos próprios órgãos de controle o que a gente quis demonstrar sabendo e nos sensibilizando e eu acho que compartilhando dessa desse receio que sentem os servidores públicos no exercício de suas funções de que depois as suas decisões sejam questionadas pelos órgãos de controle então esse medo de serem acusados de prevaricação e é um medo justo esse medo de serem acusados de não terem atuado de forma devida investigando punindo instaurando os processos então o que a gente quis mostrar que os próprios órgãos de controle tão temidos né eles próprios já há anos aplicam esses princípios em suas próprias atuações então aqui a gente destaca especificamente a experiência da CGU e do TCU que há muito tempo já regulamentaram inclusive então que demonstra que para além de uma prática administrativa então eles regulamentaram por atos infralegais então a gente demonstra que mais uma vez a desnecessidade de se alterar a lei então para mostrar que mesmo os órgãos de controle regulamentaram essas questões por atos infralegais por portarias por instruções normativas então essa regulamentação fez o que? Fez exatamente essa relativização desse famigerado e desse antigo dever-poder de instauração de processos então há muito tempo a CGU por exemplo na esfera correcional de PAD não há mais que se falar em instauração absoluta indiscriminada e sempre de processos administrativos apuratórios então a recomendação expressa da norma e dos manuais é no sentido de que o processo administrativo punitivo seja antecipado por procedimentos preliminares por sindicâncias investigativas para que se busque essa justa causa para que o juízo de admissibilidade possa ser bem fundamentado bem construído e verificar necessidade utilidade conveniência razoabilidade proporcionalidade de se instaurar processo então nós também trouxemos aqui a experiência da CGU também na área de auditoria então também há muito tempo a CGU se vale de uma abordagem baseada em risco para definir os seus próprios parâmetros de fiscalização então não há que se falar em fiscalizações que verificam tudo então o risco a relevância também é focada e mais nós trouxemos também a experiência do TCU na normatização da instauração das chamadas tomadas de conta especial que há muito tempo as TCEs também já não são instauradas de forma indiscriminada há inclusive um valor mínimo que hoje tem 100 mil reais para abertura de processos então tudo isso demonstra que isso que a gente está aqui defendendo de que à luz dos paradigmas então que regem o direito contemporâneo e que estão incorporados pela Constituição brasileira pelo ordenamento jurídico brasileiro não há mais que se falar em legalidade estrita o princípio hoje que deve reger a atuação da administração por óbvio a atuação das agências reguladoras é o princípio da juridicidade que deve ser regido pelos princípios constitucionais que regem a condução de todos os processos sancionadores e que por consequência impõe a administração que exerça o seu dever poder de realizar um adequado juízo de um juízo de admissibilidade ao se decidir sobre a necessidade utilidade conveniência proporcionalidade da instauração de pagos bom apenas para encerrar então eu tenho algumas transparências que eu tenho o dever de passar em menos de cinco minutos uma delas de tudo isso que foi falado eu repiso um aspecto que me parece fundamental para a aplicação de modelagem responsiva na agência nacional de telecomunicações e em outras estruturas governamentais e é basicamente a vinculação com a finalidade que é essa finalidade simbiótica de apoio a outras medidas ou instrumentos regulatórios que buscam efetivamente a conformidade da conduta do regulado então quaisquer meios de que o estado lança mão para influenciar o comportamento do particular ele é um instrumento regulatório desde que ele seja gravado por uma finalidade que é externa a ele e que nesse caso é entregue por uma teoria responsiva por exemplo ou outras abordagens de incentivos intrínsecos a estratégia que se aplicará é que definirá basicamente o sucesso ou insucesso da medida a ideia de se estar alocando o devido instrumento a finalidade que se propõe e como se detecta historicamente que a aplicação de um instrumento como sancionatório tem as suas limitações é não só importante mas absolutamente necessário que o regulador ele para que a sua função seja mais eficiente e mais eficaz que ele o lance mão de outros instrumentos regulatórios que não basicamente não somente a sanção então todo esse conjunto de teorização é no sentido de ampliar o leque de instrumentos regulatórios a serem utilizados pelo regulador para que se apoiando entre si eles forneçam um ambiente de maior conformidade do regulado e essa questão que foi tratada pela doutora Vânia é muito relevante no que diz respeito a evolução da própria tribunal de contas que reconheceu em diversos julgados que as sanções aplicadas pelas agências reguladoras tem um papel regulatório e não meramente arrecadatório para não se dizer que não é arrecadatório o seu papel porque o objetivo da sanção administrativa nunca foi o de prover os cofres públicos por isso seria um desvio de finalidade para função tributária a função de uma sanção é basicamente desestimular a prática de um ato ilícito contrário a normatização e se aquela prática não está sendo afetada pela presença da sanção é porque o regulador tem o dever de implementar medidas estratégicas regulatórias mais conscientes e mais efetivas mais eficientes alguns exemplos de alterações normativas que foram propostas no projeto foi esta que de legalizar algo que inclusive está agora no regulamento de fiscalização regulatória que é uma principiologia da responsividade ou seja indicar que a fiscalização regulatória tem uma finalidade que vai além de simplesmente verificar se uma determinada conduta concreta se encaixe numa previsão normativa de sanção e se essa previsão normativa sancionatória e aplicar a previsão normativa sancionatória como se a principal finalidade do regulador que é aumentar o nível de conformidade geral dos regulados estivesse sendo cumprida pela mera aplicação dessas normas bom um outro então aqui ingressam conceitos vários e esses conceitos vários vão ajudar o regulador a ter a priorizar atividades evidentemente de acordo com a sua a sua a sua forma de ver a sua estratégia de estruturar a fiscalização e sempre deixando bem claro que isso não significa impedir que o regulador opte por partir diretamente para uma sanção isso nunca foi uma proposta responsiva então aqui outra proposta de alteração da lei 9472 para facultar a possibilidade de substituição ou de uso de medidas substitutivas de conformidade regulatória diversas propostas nossas foram no sentido de mudar a terminologia de aplicação sancionatória como sendo a panaceia para a solução do problema regulatório para medidas de conformidade que podem sim lançar mão das sanções mas podem lançar mão de outras medidas que possam ser mais eficientes em determinado momento essa foi a proposta por exemplo de alteração de um título da lei da lei geral de telecomunicações e outras alterações que evidenciam que quando a agência analisa os incentivos aplicáveis ela pode deixar de instaurar processo sancionador não no sentido de que ela é obrigada a deixar de instaurar e seguir um processo um procedimento bem estruturado do que somente alongue mais a aplicação da sanção então essa ideia de que os regimes jurídicos de aplicação de medidas de conformidade podem gerar aplicação direta de uma das medidas de conformidade que é a sanção isso também é previsto eu vou simplesmente passar pelas pelas pelos slides de pirâmides e diamante regulatório que já foram tratados em várias outras apresentações e chegar a essa imagem que me parece bem representativa do que significa uma estratégia responsiva ou seja camadas de regimes jurídicos em que em determinados regimes em determinadas camadas não se cogita da sanção mas por força de uma efetiva de um efetivo compromisso do regulado em demonstrado um compromisso demonstrado ao longo do tempo de que o seu risco de desconformidade é menor e que o seu nível de conformidade o seu compliance é muito maior então essa enquanto que certas camadas desse desses regimes jurídicos elas já estarão reservadas à aplicação da sanção sem que o regulador seja obrigado a passar por diversas fases de discussão e cooperação então a postura do regulador é aquela velha postura do cão de pastoreio que ele demonstra que tem garras e tem intenção de atacar mais ele na maior parte do tempo consegue adquirir conformidade sem fazer uso dos seus dentes e aqui eu quase me arrependo de colocar essa imagem no final porque é a primeira vez que eu uso essa imagem nessas apresentações mas o professor já me disse que eu já utilizou para dizer que eu sou fã do Charles Darwin mas a ideia é de que não são as espécies mais fortes que sobrevivem mas aquelas nem as mais inteligentes mas as que conseguem ser mais responsivas a mudança e responsividade envolve essa constante alteração e constante adequação da modelagem responsiva muito bem eu nós acabamos nos estendendo e como há pouco tempo para as apresentações eu não vejo como razoável que nós tomemos o tempo da próxima mesa mas eu peço aos apresentadores a doutora Vânia e o professor Otto que nós permanecêssemos aqui para que ao final da próxima mesa as questões dirigidas ambas as mesas pudessem ser respondidas por nós e com isso nós seguimos o planejamento de forma germânica de iniciarmos a nossa próxima mesa com a presença da professora Ana Frazão do professor Jorge Galvão dos doutores Ângelo Carvalho Prata Carvalho e do doutor Gabriel Fonseca que nos brindaram com estudos magníficos sobre as temáticas de correlação da regulação por incentivos com estruturas empresariais e incentivos empresariais e constitucionalidade e legalidade dessas medidas então eu não preciso dizer que é um privilégio para mim como coordenador mas também como amigo ter pessoas do calibre da professora Ana Frazão que sem sombra de dúvida é uma autoridade nacional internacional sobre diversos temas em que são pessoas que não tem condições nem de acompanhar a produção intelectual que é tão dinâmica que praticamente cobriria uma biblioteca mas então é um privilégio estar aqui e recebê-los e ter-los nesse projeto e o que demonstra por si só o nível dessa parceria que foi feita com a Anatel e a Universidade de Brasília então agradecer novamente professora Ana professor Jorge doutores Ângelo e Gabriel e passo a palavra para que encaminhe a mesa e ficaremos nós da primeira mesa aqui também à disposição para questionamentos ao final se desejarem Bom, inicialmente queria dar bom dia a todas e todos queria agradecer ao professor Márcio por participar desse projeto de pesquisa projeto de pesquisa muito rico e que tem muito a contribuir para a regulação no país que muito é acrescentado na Anatel e já com efeitos práticos percebidos nas últimas normas que foram editadas e principalmente no âmbito mais global da regulação no Brasil em si pois esses estudos que o Márcio tem promovido nos últimos anos tem sido essencial para transformar a mentalidade dos órgãos regulatórios no país eu fiquei inicialmente com a parte sobre a constitucionalidade e basicamente a questão que eu pretendo aqui responder aos senhores e senhoras nessa apresentação é se a Constituição Federal de 88 ela permite ou proíbe a adoção de regulação responsiva por parte dos nossos órgãos regulatórios basicamente a pergunta é a Constituição proíbe a adoção da regulação responsiva ou a Constituição permite ou ela impõe a regulação responsiva e a questão ela é muito pertinente porque lá em 1987 na Assembleia Constituinte e início de 88 não havia ainda pelo menos disseminado estudos relacionados à ideia de regulação responsiva ainda estávamos muito vinculados ao paradigma da regulação baseada no comando e controle e dito isso poderia-se afirmar que a Constituição de 88 estando dentro de um paradigma específico teria adotado uma visão particular do que seria a regulação e como que essa regulação deveria se efetivar no âmbito das agências reguladoras enfim dos órgãos regulatórios e a então a pergunta é a adoção da teoria da regulação responsiva viola a Constituição Federal e quais são as consequências quais são os reflexos constitucionais que a adoção de uma regulação responsiva traz quais são as questões que nós devemos responder a partir do momento em que ela é implementada eu vou passar bem rápido aqui só para nessa distinção entre comando e controle e regulação responsiva só para pontuar quais são os principais pontos as principais questões que nós devemos ter em mente na hora que analisamos a questão da constitucionalidade a regulação comando e controle ela tem como base tem como fonte primordial a sanção havendo um descumprimento de determinada norma regulatória há então aplicação de uma sanção pelo órgão regulador imagina-se que o sujeito que os regulados são seres racionais e que então não irão em razão da sanção não irão transgredir as normas regulatórias com isso há uma uniformidade de tratamento essas regras são gerais e abstratas muito detalhadas e cada vez que há então descumprimento de uma norma regulatória a abertura de um processo administrativo disciplinar no âmbito da Anatel são os famosos pados e há então um regime jurídico único que subsidia então a atuação da agência reguladora que tem a função unicamente de verificar se há descumprimento das normas regulatórias e em havendo descumprimento estar a ação de um pado e assim a aplicação de uma sanção nesse arcabouço teórico a gente tem uma posição adversarial entre o Estado e o regulado já a regulação responsiva ela adota outras premissas ela adota a premissa de que as sanções não são as únicas os únicos tipos de norma que podem levar à conformidade dos regulados então ela prevê que é uma gama complexa sofisticada de incentivos medidas acautelatórias e sanções a partir de uma ideia de uma pirâmide ou ou diamante como o Márcio falou e dentro da análise da conformidade dos agentes regulados a agência faz uma distinção entre os sujeitos que descumprem de maneira quanto mais as normas e aqueles que agem virtuosamente aqueles que conseguem então entender que deve adotar uma postura cooperativa e que por isso ele não precisa ser sancionado a cada descumprimento basta uma questão de persuasão que ele retorna então à conformidade vejam que dentro dessa ideia de distinguir vários regimes jurídicos de vários agentes distintos dentro de regimes jurídicos distintos nos traz uma série de questões relacionadas à isonomia devido ao processo legal todas de índole constitucional mas basicamente o que a regulação responsiva vai nos dizer é que pode haver uma assimetria regulatória ou seja regimes jurídicos distintos para cada um dos regulados a partir da análise da sua postura global e não atomizada como ocorre na comando e controle então se analisa se aquele sujeito se aquele regulado ele está agindo em conformidade não obstante um ou outro descumprimento mas no geral se verifica se ele age virtuosamente se ele age de maneira racional ou se ele age de maneira irracional pois bem é diante desse quadro de distinções entre comando e controle e regulação responsiva o que nos resta responder primeiramente é a constituição federal adotou comando e controle e rechaçou regulação responsiva ou há espaço para que se adote uma ou outra o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a ideia de regulação ela só está transcrita em dois artigos da constituição originária dois artigos originários da constituição de 88 que é no artigo 74 que fala que o estado como agente normativo regulador da atividade econômica exercerá na forma da lei as funções de fiscalização incentivo e planejamento e etc não vai muito além para determinar que é comando controle ou regulação responsiva só diz que o estado é agente regulador da atividade econômica e o outro artigo artigo 192 que trata da regulação do sistema financeiro nacional não há em nenhum outro dispositivo da constituição originária qualquer menção a uma forma específica de se regular e isso é bastante importante para nós porque houve alterações no texto constitucional subsequentes que nos traz a ideia de que hoje a constituição federal de 88 ela passa sim a adotar a ideia de regulação responsiva e digo isso por quê? Porque a partir das emendas constitucionais na década de 90 do ministro Bresser foi adicionado ao texto constitucional de 88 o princípio da eficiência e nós sabemos hoje pelos estudos empíricos que temos que o comando e controle a regulação do tipo comando e controle é uma regulação ineficiente de maneira que arranja os regulatórios distintos que sejam mais eficientes são mais desejados pela constituição federal de 88 e mais recentemente nós temos a emenda constitucional número 109 de 2021 desse nosso desse ano que diz que a administração deve se pautar por resultados efetivos e empiricamente comprovados o que nos leva à conclusão de que hoje não há que se falar em adoção de regulação comando e controle de maneira a ferro e fogo pois esse tipo de regulação como nós já sabemos ele não traz não traz os benefícios de conformidade que as agências almejam de maneira que hoje podemos dizer de maneira mais ou menos clara que a constituição impõe a adoção de arranjos regulatórios que sejam mais eficientes que sejam pautados por resultados efetivos e que busquem a partir de dados empíricos verificar qual é a melhor forma de regulação e nesse ponto a regulação responsiva ela nos nos dá um melhor um melhor arcabouço para 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 essas questões pois bem já indo aqui caminhando um pouquinho mais para o final então a primeira pergunta que nós colocamos é a constituição de 88 proíbe a adoção da regulação responsiva a resposta é muito pelo contrário a partir das inovações da reforma do do Bresser de 90 e da emenda constitucional desse ano 109 de 2021 nós temos muito pelo contrário a imposição de adoção de arranjos regulatórios que sejam mais responsivos que sejam mais eficientes que sejam mais que produzam resultados mais adequados e aí a pergunta que nos surge é a ideia de se alocar regulados em regimes jurídicos distintos viola o princípio da isonomia e a resposta porque alguns poderiam dizer ah não pode a administração tratar de maneira desigual regulados que estão prestando o mesmo serviço e a resposta é que 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 deseganadamente negativa nós temos tanto na teoria constitucional quanto na no próprio na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a ideia de que o princípio da igualdade deve ser respeitado a igualdade deve ser respeitada desde que não haja diferenciação de conteúdos arbitrários ou seja havendo uma um elemento um fator de diferenciação entre sujeitos é constitucional é legítimo que o poder público faça adote regimes jurídicos distintos e aqui não há dúvida de que quando nós estamos analisando a regulação estatal e verificamos que a depender da postura dos regulados é possível se adotar regimes jurídicos que são mais eficientes que produzem resultados mais adequados que há um discrimine um discrimine que é a qualidade de desempenho por parte dos regulados então não vejo aqui qualquer tipo de óbice para adoção da regulação responsiva no que tange a ideia de regimes jurídicos diferenciados e um outro ponto que sempre vem à tona quando estamos falando de regulação responsiva o Gabriel e Ângelo acho que não passamos os slides agora que eu estou percebendo Oi professor eu estava esperando você falar mas eu estou preparado aqui se quiser já estou caminhando para o final são os dois primeiros slides mas o outro ponto que sempre surge é o seguinte para a customização desses regimes jurídicos diferenciados a administração tem que ter uma maior margem uma maior margem de conformação ou seja edição de normas jurídicas que criem incentivos que criem medidas compensatórias que criem medidas acautelatórias que não esteja presa a ideia de legalidade estrita e aqui a gente precisa então fazer uma distinção a regulação comando e controle aquela baseada em sanções ela necessita de previsão legal das sanções agora quando nós estamos falando de incentivos de indução de medidas medidas que venham medidas preventivas medidas reparatórias essas medidas elas não necessariamente devem estar previstas em lei e sim editada ou customizada por meio de regulamentos da própria agência reguladora e aqui vejam há uma distinção se por um lado a sanção ela pune para desestimular condutas indesejáveis os incentivos ou indução as induções elas funcionam de maneira inversa elas aumentam a gama de direitos do regulado a partir do momento em que ele age de maneira virtuosa então a gente não tem que confundir alguns falam incentivo é uma sanção com sinal inverso não é bem assim porque a lógica da conduta ela é diferente a sanção ela vem para punir vem para restringir direitos e o incentivo não o incentivo ele age para promover aumentar a gama de direitos usufruíveis pelo regulado de maneira que nesse caso os incentivos e as medidas reparatórias não precisam estar previstas em lei e por fim eu vou mencionar professor Marcio eu fiquei muito feliz em agora voltar aos atos normativos da Anatel e verificar que após o nosso estudo que foi realizado no ano de 2018 início de 2019 os regulamentos o regulamento de qualidade do serviço de telecomunicação RQAL e o regulamento de fiscalização regulatória de certa maneira já incorporaram vários várias das ideias relacionadas à regulação responsiva falo assim muito am passant porque não é objeto da minha apresentação em si mas o artigo 6º do RQAL nos incisos 6, 7 e 8 que fala do princípio da atuação responsiva o artigo 8º que afirma que haverá uma aferição da qualidade pela entidade aferidora do serviço entregue e percebido ou seja aqui a percepção do consumidor é relevante para fins de qualificação do regulado no selo A, B, C ou D e essa classificação em selos é importante de acordo com a conduta que está prevista lá no artigo 12, 13 foi uma inovação eu não sei como está sendo na prática isso aqui se já houve avaliação dos entes regulados mas é muito importante que nós tenhamos já uma definição uma caracterização desses regimes jurídicos diferenciados a partir da aferição da conduta dos regulados já o regulamento de fiscalização já no preâmbulo fala que deverão ser considerados os princípios norteadores da regulação responsiva ou seja está imbuído o órgão regulador está imbuído dessa missão de trazer a baila uma regulação mais efetiva mais eficiente o artigo parágrafo único do artigo segundo a fiscalização priorizará medidas de educação orientação monitoramento melhoria contínua reparação voluntária etc o artigo quinto também trata de princípios da atuação responsiva e os artigos 42 e 55 tratam de medidas que não são sanção mas sim incentivos e medidas preventivas e reparatórias eu só faria uma 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 única observação não obstante a Anatel ter ter já adotado vários parâmetros responsivos eu entendo que foi que que essa alteração foi relativamente tímida já a agência já poderia ter caminhado adiante e ter por exemplo previsto sanções distintas em regimes jurídicos distintos a partir dessa classificação desses selos de qualidade o que me parece é que o regulamento de fiscalização regulatória cria uma pirâmide de incentivos e sanções mas não faz a correlação com o nível de qualidade do serviço prestado o nível de conformidade dos entes regulados então nesse ponto eu sugeriria que a agência fosse um pouco mais ousada mas isso é conversa para uma outra apresentação muito obrigado e devolvo a palavra passa a palavra ao doutor Gabriel Fonseca bom dia a todos bom dia a todas em primeiro lugar muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui dividir esse espaço com o professor Márcio Oro que eu tive o orgulho de ser meu orientador e o professor Jorge Galvão e a professora Ana Frazão que tive a sorte também de ter sido aluno deles durante a Universidade de Brasília e o meu amigo Angelo Gamba que desde que estávamos na graduação ele já despontava na vida acadêmica bastante pois bem hoje eu gostaria de continuar um pouco a parte dos aspectos constitucionais da regulação responsiva referentes ao nosso relatório que foi o segundo estudo produzido o segundo estudo jurídico produzido para esse projeto mas com algumas alterações porque nós fizemos em 2019 e agora a agência não só trouxe novas vamos dizer assim resoluções como o próprio arcabouço constitucional como foi mencionado pelo professor Jorge em sua exposição ele trouxe algumas inovações importantes e portanto eu em primeiro lugar vou falar um pouco sobre dois fundamentos constitucionais que eu acho que apoiam essa iniciativa regulatória da Anatel e em segundo lugar eu vou falar um pouco sobre a própria iniciativa da Anatel então como adiantado pegando o gancho do que o professor Jorge havia mencionado o primeiro fundamento constitucional muito importante para essa iniciativa é justamente o iniciado pela emenda constitucional número 19 lá ainda em 1998 que é o da eficiência administrativa acho que a professora Ana Frazão trabalha muito bem nos seus textos de que a própria visão de eficiência tanto no plano econômico quanto jurídico ele varia de acordo com a metodologia e com visões de autores diversos porém na nossa pesquisa nós vasculhamos vários vamos dizer assim vários acordos do Supremo Tribunal Federal e chegamos a uma espécie de conclusão de uma cláusula que o artigo 37 ele seria uma cláusula geral de eficiência que ele traz análise de custos-benefícios mas não só custos-benefícios econômicos como leva em consideração os objetivos e as normas não só constitucionais como legais ou seja aplicáveis ao setor no caso das telecomunicações a LGT leva em consideração também os custos de uma alternativa regulatória em face dos benefícios trazidos e por fim essa análise de custos-benefícios em face da alternativa regulatória pretendida com outras possíveis aplicáveis vamos dizer assim naquele arranjo institucional naquela política regulatória adotada e portanto eu adoto aqui uma visão da eficiência administrativa como tanto um princípio como uma metanorma uma metanorma ou seja que ela direciona a atuação do estado regulador como ao mesmo tempo um princípio que dimensiona a administração ótima das coisas públicas e então tanto numa visão por exemplo como o ministério dos graus trouxe em várias adinhas que nós colacionamos de realizar uma interpretação funcional ou seja em face dos objetivos da constituição como numa análise mais estrita como trouxemos alguns precedentes por exemplo do ministro Luiz Fux em relação a vamos dizer os custos daquela regulação em face dos benefícios trazidos para a população de acordo com critérios vamos dizer assim distintos um segundo fundamento que também foi adiantado na apresentação do professor Jorge é a recente emenda constitucional número 109 que ela acrescentou o parágrafo 16 no artigo 37 apesar de muitos terem chamados uma espécie de jabutido do bem porque a emenda ela trazia outras questões mais ligadas ao direito financeiro é fato que ela virou um vamos dizer assim um mandato ele um regramento que dimensiona toda a administração pública brasileira e ela traz vamos dizer um dever constitucional do que a gente chamou de uma não só regulação porque se aplica para políticas públicas em geral mas no âmbito regulatório de uma regulação empiricamente informada quer dizer a importância de não só na elaboração como no acompanhamento de políticas públicas e de políticas regulatórias a avaliação e os impactos e os resultados que essas que essas medidas que foram adotadas elas produzem quer dizer não basta que nós falamos aqui de uma de uma regulação por exemplo eficiente se nós não temos alguns parâmetros metodologias para avaliar essa questão e portanto a coleta e também a análise de dados de modo geral pessoais ou não ela é muito importante para dimensionar a atuação regulatória do estado em pelo menos três parâmetros no parâmetro inicial é relevante para dimensionar o problema e dimensionar os recursos envolvidos para enfrentar esse problema durante a execução da política regulatória eu me lembro muito de uma frase do professor Brathwaite que é um dos idealizadores da regulação responsiva de que na regulação responsiva é importante falhar mas perceber que falhou rapidamente e durante a execução se adaptar como o professor Marciola ele trouxe o próprio Charles Darwin aqui e essa questão de adaptação é muito importante na regulação responsiva então o acompanhamento contínuo de como está se dando essa execução ele é relevante para corrigir ruins às vezes dentro e perceber o que tem dado certo e o que não tem dado certo e por fim é claro no final da própria vamos dizer assim da da política regulatória observada é preciso cotejar os objetivos que a idealizaram o marco legal também do setor e os objetivos constitucionais por óbvio mas os objetivos daquela dessa por exemplo de uma resolução ou então de uma política regulatória mais ampla em face dos resultados que foram entregues então tanto no início durante e ao final é muito importante esse dever constitucional de uma regulação empiricamente informada e esses dois vamos dizer assim esses dois mandamentos constitucionais eles se coadunam com a regulação responsiva da seguinte forma se vocês pegarem o manual de direito regulatório que é excelente do professor Marciório ele fala ele faz a pergunta mas a regulação responsiva é responsiva a que? e ele traz a resposta de que é responsiva a pelo menos três fatores o primeiro deles é o comportamento dos agentes regulados então se virtuoso ou um descumpridor quanto mais as motivações por trás desse comportamento né então o que por isso ele adota diferentes perfis de agentes regulados e por fim as próprias particularidades e a estrutura daquele setor quer dizer é diferente o setor de aviação civil com o setor de telecomunicações com o setor de transporte e por aí e por aí vamos e portanto eu acredito que a regulação responsiva ela se coaduna sobretudo com esses dois fundamentos constitucionais que eu acabei de explicitar então caminhando agora para a segunda e última parte né dessa apresentação da minha parte pelo menos as resoluções elas caminharam muito bem né com vários diagnósticos que nós fizemos inclusive durante o relatório lá em 2019 né o RQAL ele trouxe por exemplo a entidade a ESAC né que na época ainda era EAK quando nós avaliamos e durante o nosso relatório já apontávamos a constitucionalidade dessa dessa medida na medida que ela respeitava tanto as liberdades de associação e outras liberdades empresariais né envolvidas dos agentes regulados mas ela instituiu o que a gente chama de uma espécie de autorregulação regulada né delegando a parcela do poder de polícia que a jurisprudência tanto do STJ e mais recentemente o próprio Supremo né trouxe inovações nesse tema é permite delegar ou seja a grande pergunta é ok a regulação deve ser eficiente e para ser eficiente é importante que nós acompanhemos tanto o início a execução e o final a partir de dados atualizados mas como que a gente operacionaliza isso né como vai se dar essa coleta como vai se dar essa análise então caminhou muito bem na construção dessa entidade aferidora né de qualidade porque ela permite que os próprios agentes eles realizem essa parcela né que no ciclo do poder de polícia é a terceira fase que seria a fase de fiscalização porém a Anatel ela acompanha de forma contínua como esse processo está se dando e mais do que isso ela traz os parâmetros né por exemplo o manual operacional junto com o GTQual né que foi que foi criado e é coordenado pela Anatel mas traz essa inovação que é muito importante ou seja ela não só diz que é importante uma regulação baseada em evidências que entrega resultados efetivos como também ela traz os meios para que isso ocorra dentro da agência e mais recentemente a nova resolução relativa a fiscalização regulatória ela trouxe importantes inovações desde o seu artigo 7 eu trouxe alguns até o seu até os seus artigos finais né então aqui eu menciono por exemplo que o artigo 7 ele traz as obrigações dos administrados referentes a esses dados né que eles vão precisar fornecer para que a agência acompanhe e tem se dado o processo regulatório porém e aqui para aqui para felicidade tanto da professora Ana Frazão como da professora Laura Scherter que vai falar mais tarde o artigo 20 determina que esses dados devem ser encaminhados de acordo com a política de governança de dados da Anatel e com a lei geral de proteção de dados então parabéns mais um mais um parabéns né que a agência merece mas seguindo em frente eu também me chamou muita atenção nessa nova resolução de 2021 os artigos 58 59 que são referentes à análise de desempenho e que a agência chama de retroalimentação porque ela de novo operacionaliza justamente esse novo vamos dizer assim mandamento constitucional né na medida que busca uma melhoria contínua então a avaliação é constante e a partir dessa avaliação constante é possível corrigir alguns rumos né ou ver o que funciona e o que não funciona tanto vamos dizer assim é sempre uma como está escrito na própria resolução uma análise subsidiada pelo acompanhamento do resultado dos indicadores estratégicos e pelas informações coletadas durante a fiscalização regulatória então acho que se coaduna muito bem com que os fundamentos constitucionais que nós temos falado por aqui e para finalizar aqui a minha apresentação outros artigos que me chamaram bastante atenção nessa resolução nova de 2021 foram os artigos 49 50 e 51 porque ela demonstra o cerne vamos dizer assim da regulação responsiva que se pauta por medidas de orientação e de possibilidade do próprio mercado trazer algumas vamos dizer assim boas práticas que a agência vai avaliar e vamos dizer assim institucionalizar ou chancelar essas boas práticas mas sem esquecer a lição do próprio professor Braithwaite de que a pergunta não é persuadir ou punir mas sim persuadir e punir de acordo com as particularidades de acordo com as características daqueles três fundamentos que eu trouxe com base no próprio professor Marcioro então eu acredito que principalmente esses três artigos 49 e 51 ele traz uma cultura que busca solucionar problemas em vez de por exemplo abrir sanções simplesmente por abrir quer dizer a sanção ela sempre ela é possível e ela deve ser sempre lembrado que ela pode ser aplicada mas ela não é a única raça que a agência reguladora ela possui então existem outras metodologias como a indução de comportamentos que eu acho que estão bem expostas nessas medidas de orientação e notificação para regularização também mas como também ela traz metodologias escalonáveis de sanção numa postura responsiva flexível e aberta sem deixar de ter uma atuação diligente por parte da Anatel e portanto pelo menos no que no que se refere a esses fundamentos que auxiliar na construção do estudo eu acredito que a Anatel andou muito bem e de modo que parabenizo aqui e passo a palavra agora à professora Ana Frazão que dispensa apresentações muito obrigada Gabriel muito bom dia a todos espero que estejam me ouvindo bem eu faço aqui também um cumprimento muito especial claro aos meus colegas de mesa então professor Jorge Galvão ao Gabriel ao Ângelo também um cumprimento muito especial a todos os que participaram anteriormente desse seminário e especialmente ao professor Marciorio nosso grande líder não só nesse projeto mas em tantos outros que com a sua competência e generosidade consegue colocar em funcionamento tantos projetos importantes dentre os quais esse sobre o qual nós temos o prazer de conversar na manhã de hoje e de fato eu vou tentar aproveitar o meu tempo aqui para trazer alguns questionamentos e alguns aspectos desse relatório nos quais nós procuramos mostrar como todas essas conclusões sobre a regulação responsiva que foram tão bem expostas nas apresentações anteriores elas casam muito bem com uma série de aportes que nós temos hoje sobre comportamentos dos agentes econômicos que vem de diversas áreas do saber notadamente da economia e da sociologia então a importância do relatório nessa parte específica foi exatamente a de ressaltar a importância de uma visão institucional do mercado como os agentes econômicos realmente se comportam a superação das limitações da racionalidade neoclássica até para que a gente possa entender melhor esse jogo de incentivos que é tão importante para que os agentes econômicos determinem seus comportamentos econômicos houve também uma preocupação muito grande em se trazer as discussões que mostram as relações entre o compliance individual ou seja programas individuais por meio dos quais os agentes econômicos procuram pautar as suas ações mas também com a chamada heterorregulação o contexto social em que esses agentes estão inseridos portanto o comportamento dos outros agentes o comportamento dos seus competidores a importância da cultura corporativa e também o papel da tecnologia acho que já foi muito mencionado em apresentações anteriores o quanto esse modelo comando e controle ele é insuficiente para garantir a integração social e para fornecer os incentivos suficientes para que de fato os agentes econômicos atuem de maneira virtuosa ou seja no sentido almejado pelo regulador e daí a importância de uma série de outras estratégias que procurem também focar no convencimento legítimo dos regulados quanto a necessidade e a importância do cumprimento das normas jurídicas também quanto a necessidade do desenvolvimento de uma cultura ética por parte dos agentes empresariais então é muito interessante a gente verificar que o direito praticamente desde o século 19 até tempos relativamente recentes ele pautou muito dos seus mecanismos de integração social nessa habilidade e na eficiência da sanção partindo da premissa de que por meio de uma sanção ótima a gente poderia obter determinados resultados e é muito interessante que esse tipo de raciocínio foi também fomentado por muito tempo por uma parcela muito expressiva da teoria econômica notadamente a teoria neoclássica e vários desdobramentos que aconteceram ao longo do século 20 ou seja a ideia de que cumprir ou não ler atender ou não a determinados valores é sempre um cálculo de custo-benefício que se coloca para o agente e o que uma série de novos conhecimentos tem mostrado é que as coisas não são bem assim não que não exista o cálculo não que a sanção também não seja importante e aliás é muito interessante a gente ter visto aqui na manhã de hoje várias exposições que mostraram a importância da sanção ou seja falar em regulação responsiva não é abrir mão da sanção mas é reposicionar a sanção e fazer com que ela não se torne apenas o único mecanismo de cumprimento desses objetivos regulatórios e é portanto dentro dessa nova visão de mercado dentro dessa nova visão do que realmente pode ser considerado incentivo ao comportamento econômico é que entrarão diversos aspectos os agentes econômicos precisam sim ter incentivos econômicos corretos mas também agem em muitos casos na busca de determinados valores existe uma dimensão social da ação econômica que não pode ser ignorada e isso também precisa ser explorado nas novas estratégias de regulação e tanto isso é verdade que quando a gente pensa no compliance e eu vou depois falar um pouquinho sobre isso na segunda parte da minha disposição a gente pensa em algo que possa efetivamente mudar a compreensão do agente econômico em torno de quais são as suas prioridades quais são os valores que devem ser buscados a partir também de um mecanismo de modificação que funciona de dentro para fora então primeiro o agente econômico se modifica e depois essa modificação começa a também trazer resultados no próprio meio econômico no qual aquele agente interage e daí também porque há toda uma necessidade de que bons programas de compliance exijam compromissos também com parceiros contratuais então é a ideia de que surge a partir daí uma espécie de efeito multiplicador mas que tem como objetivo final mudar essa cultura empresarial e buscar muitas vezes ajustá-la para que o respeito à ética e à legalidade também sejam valores extremamente importantes nesse ponto para isso então é muito importante trazer uma série de ensinamentos da economia comportamental que portanto tem também um diálogo muito intenso com a psicologia e vários estudos empíricos que foram produzidos nessa área para mostrar o quanto o exemplo as motivações sociais mesmo a percepção e a lembrança de determinados valores são também elementos fundamentais para justificar a ação desses agentes econômicos então aquela ideia de que somente a sanção é o elemento que deflagra a ação econômica aquela ideia que vem também do Becker ou seja de que se encontrarmos portanto um ponto ótimo de sanção nós teremos também uma eficiência máxima de uma regulação baseada em sanções cada vez mais vem sendo refutada por evidências empíricas que mostram que em muitos casos os agentes econômicos não agem a partir desses cálculos de custo-benefício mas agem também com base em intuições com valores e que uma série de comportamentos que acabam fazendo parte dessa cultura corporativa e isso abre para a regulação uma margem muito extensa de mecanismos e de alternativas que podem ser explorados a questão dos nudes por exemplo dos pequenos cutucões a lembrança de determinados valores a explicitação dos efeitos de determinadas condutas a comparação entre agentes econômicos ou seja todas essas medidas têm sido vistas realmente em um contexto maior em que embora a gente não abra mão da sanção a gente não abra mão também de considerar que uma parte do comportamento humano também pode decorrer desse cálculo de custo-benefício para o qual a sanção tem uma importância muito grande mas para além disso existem também uma série de outras facetas desse comportamento econômico que não necessariamente dependerão dessa ideia de cálculo-benefício e todos esses aspectos podem e devem ser ocupados pelo regulador se realmente ele quiser uma regulação cada vez mais eficiente do ponto de vista de resultados então nesse relatório por exemplo a gente procurou mostrar em vários momentos quantas alternativas já tem sido mapeadas para que o estado regulador possa se utilizar na busca dessa efetividade da regulação então eu mencionei por exemplo a questão da indicação da sinalização e do reforço dos valores e dos propósitos a serem buscados por esses agentes econômicos indicar reforçar e se possível quantificar ou estimar tanto as consequências positivas do comportamento virtuoso como também as consequências e as externalidades de comportamentos desviantes portanto de comportamentos que estejam muito distintos daquele parâmetro da virtude isso é muito importante porque vários estudos têm mostrado que em muitos casos principalmente na alta administração ou seja aquela que ao fim e ao cabo muitas vezes determinará os aspectos essenciais da conduta desses agentes econômicos em muitos casos existe uma espécie de distanciamento entre a decisão e os seus efeitos concretos ou seja quem decide muitas vezes não consegue vislumbrar todas as consequências da sua decisão no mundo concreto e é muito interessante porque a partir do momento em que essas consequências são trazidas à tona elas são realçadas a ideia de que isso intensifica também o grau de responsabilidade daquele que toma a decisão e também aumenta todo o processo de accountability a ideia de valorizar o comportamento cooperativo do regulado portanto de valorizar o compliance mas lembrando que esse compliance também não acontece no vazio ele vai precisar de incentivos ele vai precisar de esclarecimentos estamos falando de condutas que muitas vezes exigirão desses agentes econômicos tempo gastos investimento então eles precisam ter segurança sobre como agir em determinadas situações até porque em muitos casos existem dúvidas que são dúvidas razoáveis e quanto mais o estado regulador puder oferecer essas diretrizes mas então ele cria incentivos para que os agentes econômicos adotem esses modelos estratégias de comunicação isso também tem sido um ponto muito ressaltado na literatura ou seja a ideia de que o agente econômico possa receber sempre feedbacks sobre a sua atuação sobre os seus erros sobre os seus acertos o Gabriel na sua apresentação acabou de mencionar um ponto muito importante da regulação responsiva não é que erros não existam isso não pode ser uma obrigação de fim mas esses erros podem e devem ser identificados de uma maneira rápida e eles devem ser corrigidos de uma maneira rápida então falar também nesses ajustes de comportamento é falar na criação de uma estrutura de governança do agente econômico que possibilite também que ele adapte as suas próprias regras os seus próprios procedimentos diante de determinados erros ou seja em outras palavras é exatamente o aprender com os erros uma outra alternativa que tem sido muito interessante também a de adotar canais de comunicação que possibilitem a stakeholders e a que os usuários dos serviços regulados ocupam um papel fundamental nesse tipo de processo para que eles também possam adotar um papel mais proativo na supervisão de metas oferecendo não só reclamações embora as reclamações elas sejam importantes mas também sugestões ou seja alguns autores chegam quase a sugerir que o usuário portanto o consumidor deveria de alguma maneira assumir também um papel de co-regulador e portanto se inserir de uma maneira mais ativa nesse processo que visa o aperfeiçoamento claro da atividade econômica também é muito importante reforçar a dimensão social dos comportamentos o professor Jorge mencionou muito bem a importância de selos de qualidade rankings comparações índices estatísticas ou seja se o exemplo é realmente um elemento fundamental para entendermos o comportamento humano e isso não é diferente na seara econômica o critério comparativo se torna também um incentivo extremamente poderoso para determinar a ação desses agentes econômicos então é fundamental que a gente possa pensar também em incentivos positivos ou mesmo desincentivos porque a depender da forma como o agente econômico aparece num determinado ranking ou não os efeitos daquele tipo de medida também poderão ser bastante diferentes e claro lembrar também que hoje a própria tecnologia é considerada um vetor de regulação e que de regulação a partir de regulação